E aí Fazia tempo que eu não ficava nervoso de conversar com alguém Ai, ai, muitos anos já que a gente não se fala assim, né A gente se viu pessoalmente a última vez Quando eu voltei pro Brasil em 2018 Meu Deus, cara, faz muito tempo Foi naquele restaurante com o Renato Foi E a gente nem teve tempo pra conversar Conheci teu marido e... no meio daquele monte de gente a gente... Meu que saudade de você, Vanessa Não é? Muita E é engraçado porque eu vivo... Eu vivo pensando... você tá tão... Você fala sobre estar sozinha, sobre sentir falta de conversar e eu sou um bosta de amigo, né, me desculpa Eu não tomo iniciativa, mas eu quero que você saiba que eu tô sempre aqui e... mas fica tão vazio, né, porque a gente Escuta tanto isso, qualquer coisa me liga, qualquer coisa entra em contato Mas é a dinâmica da vida, a gente tem um fuso horário que é docão, que atrapalha demais A gente tem um fuso horário difícil e eu continuo com aquele trabalho que eu amo, só que eu fico conversando 6, 8, 10 horas por dia Intensamente com pessoas com conversas muito profundas E aí quando eu paro, quem sofre é a Lari, né, porque aí a Lari tá babando, querendo conversar e eu não quero mais É, então... imagina E aí ao longo dos anos... é porque eu tenho muita amizade verdadeira com os meus alunos Mas, por exemplo, eu não fico entrando em Discord de grupo de amigos de jogo pra ficar batendo papo Porque eu não aguento ficar batendo papo Mas isso não significa que eu não tenha saudade, que eu não esteja sempre aqui e que eu não... Desculpa se é esse merda de amigo que eu tenho sido até com a Suzana Não, fala assim... não fala assim... eu totalmente entendo... a gente não tem muito controle sobre isso, assim, a não ser que a gente coloque na agenda Ó, a gente vai ter uma sessão... sessão amigo... uma vez por mês... Você vai fazer umas aulas por zero reais... você me ensina finlandês... meu Deus... Ah, nossa... que língua do cão... Se apresenta em finlandês pra eu... em finlandês, pra eu escutar Ok... De onde que veio essa língua? De onde que veio essa língua? Tipo... a mistura de alemão com russo... E quais são as raízes do finlandês? Ah, então... você... mesmo pegando alemão e até russo... você consegue ver num tronco que elas têm uma... elas têm uma única raiz e elas vão se... bifurcando, né? Elas vão se abrindo O finlandês está num outro... numa outra raiz, assim... ela não faz parte da... É literalmente os caras que se perderam no gelo e inventaram mesmo É... é... Que foda... Ah... é muito... Eu tô estudando chinês... É, você falou que tá... e aí, como que tá? Mas pra quem fala japonês fica um pouco mais simples ou não tem nada? Eu tô roubando, né? Porque tipo, eu vejo umas escritas em chinês e muitas vezes eu entendo tudo que tá escrito... eu só não faço ideia de como que pronuncia... Então eu tenho que pegar uma escrita que mais ou menos eu conheci ou uma letra que mais ou menos lembra outra... E ficar escutando pra jogar pronúncia por cima da letra e... E você pode fazer o que você quiser... você pode, por exemplo, aprender só a fonética, embora seja muito mais difícil... É... e nunca aprender a ler, por exemplo... e dá pra você aprender a decifrar a escrita sem nunca aprender a pronunciar e ainda assim escrever e ler em chinês... Então você quer dizer que o kanji japonês tem o mesmo significado? É... mais ou menos... ele foi simplificado, alterado e tem... muitas vezes tem o mesmo significado, só que a pronúncia é completamente diferente... Então, por exemplo, quando eu vejo China, quando eu vejo trabalho, quando eu vejo avião, parquinho... várias coisas... eu bato o olho e eu sei o que é... É... professora, aluno, escola... eu bato o olho e eu sei exatamente o que é... mas eu tenho que ficar martelando pra conseguir pronunciar... Mas aí uma vez que você aprende é muito mais simples do que o japonês... Mas então... isso eu até imagino... porque assim... tenho vários amigos ou taiwaneses ou chineses que eu convivi muito... Inclusive, você conheceu talvez a Joana Shen, que morava comigo... sim, sim... Morou muitos anos comigo... e ela só falava com os pais dela em chinês, em mandarim... e a família dela só... entre eles só falavam em mandarim... E aí, às vezes, eu perguntava alguma coisa ou outra pra ela, pra me ensinar qualquer coisa... Eu lembro também da época do Ibal, na IG... lembra? Puts, eu fiz vários amigos ali... pelo menos umas duas pessoas com quem eu convivi bastante... E eu percebi que eu teria... eu tenho um problema seríssimo de ouvido com a língua... Porque tudo parece... tudo parece... Porque tudo parece... a nossa língua latina não tem tantas nuances pra gente reconhecer com tanta facilidade... Eu já sofro aqui com o I, O, E... Assim, eu tenho que forçar muito pra falar esses outros tons do... I, O, E... Então tem tom em finlandês... então tem tom... não basta... nossa... Não... Olha que engraçado... E faz muita diferença, viu, falar o I ou U... Faz... Porque tem palavras que são exatamente iguais... Porém, um é I e o outro é U com significados totalmente diferentes... Com total diferença... E olha que engraçado... quando eu tentei aprender chinês... Eu tive isso até uns 23, 24 anos... Eu tava nessa de... vou aprender chinês... E aí eu tentei... mas eu não consegui... justamente por não conseguir capturar de ouvido... E por não conseguir pronunciar... eu desisti... E aí eu me tapei pra tudo que era da China... Então eu também tive contato com o pessoal do Ibao... Pergunta se eu ficava tentando falar chinês dos caras... Aí os chineses que trabalhavam comigo... eu sempre ignorava... simplesmente porque eu falava... Pra mim é impossível... E aí eu comecei a estudar russo... e aí o russo me mostrou que dava... Então o russo só serviu pra uma coisa... Porque antes da invasão da Ucrânia... Eu tava nessa... não... eu quero entender o que os russos estão falando... Eu não acredito na tradição da mídia americana... Eu quero entender o que eles estão falando... Aí eu fui lá e... um puta de um esforço... E aí eu falei... pera... mas isso daqui que vocês estão me obrigando a falar... É o que fez o distrito chinês... então eu acho que vai, né? Acho que dá... E aí eu vi aquele monte de conjugação de verbo na Rússia... Eu falei... ah, vão se foder vocês... E aí eu comecei a estudar chinês... Demorei... demorei um tempão pra me fazer entender entre frio e quente... Porque... frio é... É... E quente... É... Nossa... Então... Às vezes ia no restaurante pedir água fria... A pessoa olhava estranho pra mim porque eu tava falando água quente... O chinês tem um negócio de... Rú... 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 Quente... Carne... Gente... É toda a mesma coisa pra mim... Aí eu já falei que eu vou no mercado comprar gente... Eu vivo fazendo umas merdas... Mas assim... divertindo a gente vai aprendendo e vai começando a fazer sentido... E o nosso cérebro vai aprendendo a ouvir... É um desafio muito grande... Mas... Começa a ficar cada vez mais claro... Pelo menos escutar... É... Legal... Como que a gente veio... Parar nesse... Nesse papo que a gente tá... O que que aconteceu na nossa vida... Que fez a gente tão internacionalizados... E aí assim... Esse tipo de conversa aberta dessa maneira... A gente nunca teve... Eu acho... E... Acho que eu nunca estive tão maduro... Pra ter esse tipo de conversa... Porque tem coisas que eu não tinha coragem de desabafar... E que hoje eu tenho... E eu consigo falar abertamente sobre isso... É... E... E assim... A gratidão que eu tenho por você... E a importância que você tem na minha vida... E a mudança que... Várias mudanças que você causou... E determinadas percepções que você causou também... São coisas que não tem preço... E... E não dá pra você... Não saber disso... E... Por isso que a gente tem que conversar bastante... E a maneira como... A gente era deslumbrado na década de 80 e 90 com estrangeira... De maneiras diferentes... De maneiras bem diferentes... Foi crucial... Para a formação da minha identidade... Mas também de todo o meu trabalho... E de toda... De toda... Capacidade que eu tenho de geração de valor na vida de outras pessoas... Tudo está muito ligado a isso... E volta lá atrás... Com... A nossa autoimagem na década de 80 e 90... Já parou pra pensar nisso... Nossa... Nós éramos... Nós nos encontramos numa bolha muito específica... Mas nós dois já tínhamos uma vida... Umas realidades totalmente diferentes... Sim... Eu vim de uma família muito pobre... E eu não tinha acesso a... A nada... Literatura... Nem brinquedos... Eu fui uma criança que não tive brinquedos... Eu não... Eu era muito isolada também... Por conta daquela bolha que a gente vivia... É... E eu me... Eu só me lembro... Isso é muito nítido pra mim... Não sei se eu já... Se eu cheguei a compartilhar isso com você... É... Mas... Quando eu era muito... Quando eu era pequena... Minha irmã... Oito anos mais velha... Ela tinha umas coleções de livros... Que não era Barça... Porque Barça era caro, né? Então a gente tinha uma versão barata do Barça em casa... Mas eram vários volumes de enciclopédias... E alguns livros mais fininhos... Que eram de geografia... História... Folclore... Umas coisas assim... E... A única coisa que eu era permitida de ler... Que não fossem as literaturas bíblicas da religião... Eram esses livros que estavam ali na estante... Uhum... E eu me lembro muito nítidamente... Que eu abria esses livros... E eu ficava treinando leitura... Lendo coisas que eu... Química... Matemática... Que eu não... Sei lá... Eu tinha sete anos... De idade... Mas... Uma coisa que eu ficava olhando fixamente... E eu ficava sonhando com aquilo... Era sobre a história de Roma... E aí tinha ali... O Panteão... O Coliseu... E eu achava aquilo assim... Nossa... Que deslumbre... Como eu queria estar naquele lugar... Sabe? E... Engraçado que a gente... A gente faz associações... Quando a realidade vem... E é um negócio muito forte... Que em 2010... Eu fui pra... Foi a primeira vez que eu consegui... Fazer uma viagem... Bancada por mim... Internacional... Que eu fui pra... Eu fiz um tour... E lembro também... Que foi... Na verdade... O dinheiro que eu ia gastar na formatura... Da faculdade... Eu decidi não fazer formatura... E fazer uma viagem pra Europa... Então eu fui pra Londres... Roma... E fui pra Lisboa... E Porto... E aí... Na viagem de ir pra Roma... Foi muito assim... Emocionante pra mim... Porque eu me perdi... No centro velho ali de Roma... Que é um labirinto... Aquilo né... E por mais que eu estivesse olhando no mapa... Eu decidi só andar... Já que eu tô perdida mesmo... Tudo aqui é história... Então... Tudo bem... Não tem problema nenhum... E eu fiquei andando... Andando... E aí... Me deparei com uma... Assim... Eu gosto muito de estátuas e arquitetura... Só percebi isso... Indo pra Europa pela primeira vez... Então... Tudo era interessante pra mim... Imagina que cada passo que eu dar... Eu era igual... Meu filho de 3 anos... Cada passo que você dá... Encontra uma pedrinha... E pega a pedrinha... Era... Era... Era eu em Roma... E aí... Cada dois passos que eu dava... Eu parava... Porque eu tinha uma estátua... Ou tinha alguma coisinha... Uma pedra diferente... Eu olhava... E aí eu lembro que eu tava de frente pra uma estátua... E... E assim... Só de dar uma virada pro lado... Eu vi o Panteon... E eu... E aquilo foi uma surpresa tão grande pra mim... Porque assim... Eu tava perdida... Eu já tinha desistido do mapa... E eu não esperava encontrar o Panteon naquele momento... É... É... E eu chorava literalmente como uma criança... Assim... Eu não conseguia segurar a emoção... Porque veio... Porque associava com a estante da sua casa... É... E aí... É claro que pra romantizar... Era verão... E tem muitos festivais... Muita música ao vivo... Muito tudo... E naquele dia... Naquele exato momento... Tinha um coral... Tocando dentro do Panteon... Cantando dentro do Panteon... Exatamente naquele momento... E aquela acústica maravilhosa e tal... Então assim... Tudo juntou pra marcar... Né... Aquele momento de eu pensar... Nossa... Eu não sabia que depois de... Sei lá... Quinze anos... Eu estaria... Mais de quinze anos... Eu estaria ali... É... Vendo aquilo pessoalmente... Porque naquele momento... Quando eu era criança... Aquilo era utópico... Isso nunca ia acontecer... Né... Eu não tinha... Eu não tinha dinheiro pra ir no parque... Eu nunca tinha ido no Parque Ibirapuera... Eu conheci depois de adulta... Sabe... Eu morava na periferia... Da periferia da Zona Leste... Né... É... Então... É... Meu mundo era muito limitado... Era muito restrito... Né... E... E... Era... Mas... Eu não tinha... Nenhuma... Noção... Próxima da realidade... Do que era Europa... Do que era fora do Brasil... O que era o fora do Brasil... É... Eu... Eu... Eu também tenho histórias muito traumáticas... Algumas das quais eu te contei... E não foram todas... E... Você com a sua enciclopédia... Também tem a minha versão... Que era... É... Ficar... Preso... Na biblioteca... E... Tinha os dicionários ilustrados... E eu... E assim... Não é que eu gostasse de fazer aquilo... Mas é que eu não tinha outra coisa pra fazer... Porque... Dentre todos os livros que tinham ali... Era o mais fácil de eu conseguir entender sozinho... Porque quando eu via as palavras difíceis... E eu via a explicação... E eu entendia que muitas vezes eu conseguia pela explicação entender aquela palavra... Eu falava... Nossa... É melhor do que todos esses outros livros que eu leio e nem entendo bolhufas... E eu tô falando assim... De uma criança de uns oito, nove anos... E... 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 E talvez daí tenha vindo a minha facilidade de aprender novos vocabulários... E de significar coisas... De criar associações... E daí aprender idiomas que... Que me trouxe pra vida que eu tenho... E... Eu lembro que eu me fascinei pelo Musashi... Quando eu descobri que... Quando ele voltou da guerra... E ele devia ter uns dezesseis anos... Ele foi preso por um monge... Que foi o único cara que conseguiu capturar ele... E esse monge ele falou... Eu até capturo o cara pra vocês... Porque com dezesseis anos ele já era imparável... Não tinha arma... Você tinha que parar o cara na espada... Ninguém conseguia parar o cara na espada... É... E... E o monge ele falou... Eu prendo desde que eu possa escolher o que vai ser a punição dele... E esse monge prendeu o Musashi tocando flauta... E cozinhando no meio do campo onde ele estava escondido... E a punição que esse monge escolheu foi prender ele dentro de uma biblioteca... E o Musashi... Ele só se tornou Musashi... Ele só virou... Porque caso contrário ele seria só mais um cara forte que matou um monte de gente... Eu já plantei um monte de cara forte que matou um monte de gente... Mas ele teve a curiosidade... E o pensamento crítico estimulado à força no momento em que... Todo mundo estava brincando... Todo mundo estava se divertindo... E ele ficava olhando de longe e estudando... E eu acho que... Por motivos diferentes... É... Embora a gente fazendo parte da mesma bolha... Por motivos diferentes a gente foi enclausurado... De uma forma muito parecida... No momento em que a gente teve a sorte de ter o conhecimento... Que pelo menos nos deu base para absorver mais conhecimento... Numa época em que a informação não estava dada... Não estava em todos os lugares como está hoje... Não, não... É... De onde que veio então toda... Toda esse... Em que momento você decidiu que o Brasil não seria para você... E quais foram as suas motivações iniciais... Não as finais... Porque as finais são diferentes das iniciais... Como que você vê a sua visão do estrangeiro ao longo do tempo... Desde os primeiros para... Eu acho que os primeiros passos são... E eu não sei quando começou, tá... Eu até digo... Eu não sei quando começou... No sentido de que parece... A sensação que eu tenho... É que essa sensação... Esse sentimento que eu tinha... Era algo que eu nasci com ela... Ou foi tão... Foi tão inicial... Foi tão início da minha vida... Que eu não sei te dizer quando começou... Mas eu tinha algo... E acho que é algo que... Infelizmente eu ainda talvez tenha... Ele vai e volta toda hora... Que é o não pertencimento... Então... Isso a gente tem como... Isso a gente tem como... É... Essa é a semente... Que foi crescendo de tal forma... Que... Quando... Eu acho que eu ainda era adolescente... Eu realmente achava que o lugar onde eu estava... O Brasil... Não era meu lugar... Eu não sabia exatamente o que era fora... Porque tudo que a gente... Todo o acesso das poucas informações que a gente tinha... São muito enviesadas... Era filme de Hollywood... Era Disney... E o que mais? Ah... E eu particularmente... Você sabe... Sempre tive muitos amigos japoneses... E assistia aquele monte de coisa que eu não fazia ideia do que era... Então eu tinha uma... Pois é... Eu assistia aquele Japão Pop Show... Assisti... Era isso o nome? Eu acho que era isso... Japão Pop Show... Eu assistia... Eu tinha muitos amigos indo para o Japão... Com a família ainda muito novo... Ou pessoas que estudavam comigo... E tinham acabado de chegar no Brasil... E ainda estavam meio que se adaptando... Então eu tinha... A visão mais próxima do que eu tinha... Do que podia ser uma vida fora do Brasil... Era o Japão... Que tanto eu quase acabei lá... Quando... Ainda tinha 18, 19 anos... Por conta de um relacionamento que eu tive... Então... A minha visão de fora do Brasil... Era muito limitada... Muito... Irreal... Ilusória... Mas... O que me tirava do Brasil... Era essa sensação de não pertencer ao Brasil... Então tinha... A questão de eu ter vivido num lugar... Onde eu não me sentia segura... E não era só uma sensação... Vamos explicar... Eu morava na terra do Racionais MC... Tinha fogo cruzado... Na frente da minha casa... Nas sete horas da noite... E pra eu chegar... Pra eu estudar à noite... Que às vezes... Algum momento da minha vida eu tive que estudar à noite... Acho que era quando eu entrei no colégio... Meu pai... Todo herói... Ia me buscar no ponto de ônibus... E aí... Sei lá... Os dois iam ser baleados... Mas só pra Vanessa não ser baleada sozinha... Sabe? Então... Essa... Essa... Constância... De medo... De se sentir ameaçada... De não gostar do ambiente que vive... De olhar em volta e falar... Como isso é sujo... Como isso é feio... Como esse lugar é desagradável... Como as pessoas são rudes... Como elas são... E ter que viver aquela farsa de... Meu pai me explicou sempre... Vanessa... Você sabe que ele é traficante... Você sabe que ele é ladrão... Mas você tem que falar... Bom dia... Boa tarde... Boa noite... Isso é parte do código... Pra você preservar a sua vida... E eu já... Muito nova... Entendia... As... As... As contradições... Que era... Eu tô pagando um carro lá... Que vai ficar pitando a noite toda... Dando voltas na minha casa... Mas eu não tô pagando pra ele proteger a minha casa... Tô pagando pra não entrarem... Porque esse dinheiro tá indo pro ladrão... Como recompensa pra ele... Pra ele não entrar na minha casa... É uma troca... Né? Não era exatamente... O dinheiro pro segurança... Aquele segurança... Com aquele carrinho velho... Não tinha poder nenhum... Perto do traficante... Que tava totalmente armado... Do pé à cabeça... E que poderia entrar na minha casa... Assim... Num piscar de olhos... De ver meu pai sequestrado... De ver minha mãe... Várias vezes assaltada... Em outros lugares... Chegar em casa... E ter a casa toda revirada... Então... Todas essas experiências traumáticas... Desde a infância... Me davam essa sensação... De que... Esse lugar não é pra mim... Ao contrário de outros... Que... Outras crianças... Que cresceram no mesmo ambiente... Que pensavam... Fatalidade... Isso aqui é o que eu tenho... E aí... De duas a uma... Ou eles iam pro crime... Ou eles ficavam naquela mesmice... Né? É... Eu não... Eu sempre tive essa coisa... Esse lugar não é pra mim... Eu tenho que achar um jeito de sair daqui... Né? É... Então foi... Foi a minha dinâmica... De... É... De começar a querer sair do Brasil... Que ainda a criança não tinha essa noção... Dessa magnitude que é sair do Brasil... Eu queria sair daquele lugar... Né? E aquele lugar... Depois foi se expandindo... Porque daí eu percebi... Eu comecei a enxergar em várias camadas... Toda aquela corrupção e violência que eu via na minha vizinhança... Né? Então eu via isso... Na escola... Favorecendo outros alunos... Por N motivos... Em qualquer situação... Aquele aluno que é mais... É... Mais... Parece... Tem mais dinheiro... Mais riquinho... Sei lá o que... Depois de entrar na faculdade... Como era difícil, né? Eu ter estudado em escola pública... E técnica... Querer entrar na USP... Isso era uma ambição... Assim... Que as... Várias pessoas da minha família... E amigos próximos... Falavam... Ah, Vanessa... O que você quer isso, né? Ninguém entendia que na verdade... A USP pra mim... Não era só a ilusão da porta de entrada... Para as grandes empresas... Mas o fato de eu não ter que pagar... Esse era o principal, na verdade... Eu não tenho condições de pagar... Uma faculdade... Eu não posso igual você pedir pro seu pai... Pagar a mensalidade de uma faculdade... Meu pai vai olhar pra mim e falar... Vanessa... Vamos conversar, minha filha... Senta aqui... Eu não tenho como pagar uma faculdade pra você, amiga... E aí fazer uma faculdade... Fundo de quintal... Que eu pagaria, sei lá... Uma mensalidade... Que sendo secretária de uma escola... Eu poderia pagar... E que eu não ia conseguir emprego depois... Porque também essa é a realidade no Brasil... É a Unigrana... É a indústria de diploma... Você quer entrar nas grandes empresas... Eles olham... Eles não olham nem seu nome... Eles olham a faculdade que você entrou... Então... Essas foram as minhas ambições... Que eu comecei a perceber... De degrau em degrau... Em cada degrau que eu pulava... Eu sentia as mesmas coisas... Que eu sentia na minha infância... Eu lembro da IG... Gente... Me perdoe... Se alguém assistir, né... E da IG... E se sentir ofendido... Mas... Fiz vários amigos... Que ainda são meus amigos... Tem padrinho de casamento... Que é da época da IG... Tem... Tem... Pessoas que assim... Adoro de paixão... Mas tinha ali... Pessoas... Racistas... Que usavam como nome... Ah... Eu tenho fobia de gente preta... Né... Tinha gente ali... Que eu escutei... Escutei várias vezes... Falar... Eu tenho alergia de pobre... E eu olhava assim... Teve uma vez... Até que eu virei para essa pessoa... E falei... Então não chega muito perto de mim... Porque senão você vai ter filha... Nossa... Uma alergia... Que você não vai conseguir nem respirar... Né... É... E tinha gente que olhava para o meu carro... E falava... Nossa... Gente... Carroça... E pô... Tava mó feliz... Meu carro tinha direção hidráulica... Meu... E vidro elétrico... Eu queria mais o quê? Então assim... A IG... A IG foi uma faculdade que você me proporcionou... Porque... Quando eu saí da IG... Eu fui para outras empresas... E aí eu vi a discrepância... Cara... Eu tenho tanta coisa para te contar... Tanta coisa para te falar... Mas vou começar por aí... O Japão... O Japão... Ele foi muito duro para mim... Eu tive que... Para sobreviver lá... Eu tive que... Aprender a conversar com gente que estava muito acima de mim... Então... Sentar na frente de um dono de uma indústria de 400 funcionários... E olhar no olho dele e falar... Eu tenho 20 pessoas prontas para trabalhar amanhã... Se você quiser... E o cara poder falar... Me manda uma... Ou me manda as 20... Eu não tinha nenhuma... E essa era a minha vida... Sabe... E... E aí depois eu tinha que sair na rua... E ir prometendo mundos e fundos para pessoas que iam abandonar as suas vagas... Para preencher... Uma outra que ele não sabia exatamente o que era... Porque eu estava vendendo de uma forma que não era exatamente aquilo... Eu me submeti a fazer tanta coisa filha da puta... Para... Para... Para sobreviver... Embora eu pudesse ter sobrevido de outras formas... Mas é que eu não me contentava em ir embora do Japão... Tendo somente a perspectiva de um operador de máquina ou de um chefinho de linha... Eu queria conhecer as entranhas do país... Porque eu precisava ter certeza de que eu queria ir embora dali mesmo. Então eu comecei a ver um monte de empresas... E cada uma delas me dava mais certeza de que eu tinha que ir embora. Mas eu aprendi a lidar com gente... De uma cultura completamente diferente... De uma educação completamente diferente... De um sistematismo completamente diferente... E eu aprendi a atender essas pessoas. Então quando eu fui dar aula para o... Para o Leandro, por exemplo... Que já era um chefe de Big Four... Somente porque eu tinha dado aula para o Renato... Que... Que era aquela pessoa sensacional... Mas que era extremamente difícil de lidar. E depois que eu dei aula de português para o Graham... Não sei se você chegou a conhecê-lo... Eu acho que você não... Eu acho que você não... Johan Graham, ele foi chefe de Consumer Lines... Eu acho que depois que você saiu... Ele veio de Londres e... E era diretor e eu não falava português... E ninguém entendia ele... E todo mundo tinha medo de falar com ele... E eu dava aula para esse cara. E fui conhecendo outras pessoas... Bom, eu estou me perdendo aqui... Mas eu não teria conseguido... Por exemplo... Dar aula para o Leandro... Ou conversar com o Graham... Ou conversar com as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar... Se eu não tivesse uma bagagem muito grande... Que validava aquilo que eu tinha para ensinar... E nem tinha tanta experiência... Porque que experiência eu tinha de dar aula de inglês quando eu voltei... Na verdade... Então a IG foi a minha universidade... E eu conheci todo tipo de gente ali... E talvez eu tenha ido um passo além e conhecido melhor a pessoa arrombada. Então eu passei do ponto de ter ódio... E o nojo que você tem... Não estou dizendo que eu seja mais evoluído que você... Pelo amor de Deus... não é isso. Mas por baixo dessa casca só existia fragilidade... E um medo talvez pior do que o seu... E uma sensação de não ser bom o suficiente... Pior do que a sua... Porque somente a pessoa extremamente insegura... Fala... Eu tenho nojo daquele pobre... Eu tenho nojo daquele... De onde que aquele cara veio... Onde que ele estudou... Porque esse cara ele está tremendo de medo... Porque veio uma pessoa pobre que estudou mais que ele... Se formou numa faculdade melhor... Está ali competindo... E o cara não está conseguindo competir de igual para igual... E está perdendo... Aí ele fala... Está vendo... O outro fala português errado... Ele tem sotaque do Nordeste... Então as pessoas que mais maltratavam... E as pessoas que mais andavam com o nariz empinado... Eram as que mais colapsavam no X1 comigo ali. As pessoas mais arrogantes e mais confiantes... Tirar da casca a máscara social... E a fortaleza da superfície... Era uma criança apavorada... Que tomava remédio para conseguir dormir... Tomava remédio para conseguir acordar... Porque estava o tempo inteiro com medo de ter descoberto... E estava tentando mostrar defeito no outro... Para que não percebessem o deles. E aí as pessoas vão se machucando em camadas... Porque assim... A minha insegurança... É sendo escondida com uma cara... De prepotência e arrogância... E essa prepotência e arrogância sendo reconhecida como preconceito... Não que não seja... Mas ferindo ainda mais quem já é inseguro... Numa estrutura americana que exige coisas... Que as pessoas mais qualificadas do país... Não tinham condições de entregar... Porque eles queriam mudar... O perfil cultural do consumidor de seguro brasileiro... E eles nunca conseguiriam isso. Então não é à toa que eles fracassaram... Não existia a possibilidade deles serem bem sucedidos... No que eles estavam tentando... Naquela época. Então... Todas essas pessoas que se agrediram... Que se machucaram... Que se traumatizaram... Elas mereciam uma terapia em grupo... Para falar assim... Ah... você também foi arrombado com um coleguinha... Mas a gente tem que mostrar para ele... Que você também estava sofrendo... E no fim das contas... Seria uma coisa muito boa de se fazer... Mas que infelizmente não vai acontecer mesmo. Não... claro... E é claro que tem as pessoas arrombadas por se... Que nasceram em berço de ouro... E que de fato acreditam na história que os pais lhes contaram... E que os vizinhos validam... E que são filhos de um cara rico herdeiro... Com uma mulher gostosa... Portanto herdeiros de uma genética boa... Tem tudo isso... né... Quando você olha para tudo isso... Você fala... Cara... É uma aleatoriedade enorme... Que te trouxe para uma posição... Para você... Na sua pequenez... Gritar para todo mundo que você é melhor do que todo mundo... E precisando que os outros acreditem... Para você conseguir suportar... Tolerar... A sua própria pequenez com você mesmo... Porque se você fosse seguro... Você não estaria... Falando merda do jeito que você está... E machucando os outros do jeito que você faz... Exato... Eu lembro assim... Que era muito... Eu tinha um apego com a IG muito grande... Pelo fato de eles terem me dado... Me ensinado uma nova profissão... E terem me dado a experiência de realmente ir para fora... E estudar lá fora... E foi minha primeira vivência no exterior... E lá... De novo o deslumbre... né... E como é engraçado que assim... Eu falo... Como a gente tomar tempo para ter consciência das coisas... E ir traduzindo o que acontece... né... E ainda estou nesse processo... Obviamente... Mas naquele momento o deslumbre era tal... Assim... né... De eu... Meu inglês nem era tão bom... E eu só percebi isso... É claro... Eu já trabalhava na IG há dois anos... Quando eu fui para os Estados Unidos... E eu lidava com os americanos todos os dias... Na área financeira eu tinha um chefe em Miami... Gago irlandês... Oh meu Deus... Ele era super legal... Mas... Pô... Precisava ter sotaque irlandês... E ser gago... Era demais... Mas enfim... Eu sobrevivi... E aí... É... Eu achava que eu sabia inglês... E aí quando cheguei em Manhattan... Eu me lembro de estar no aeroporto... Para pegar o táxi... Porque eu não tinha segurança... Primeira vez fora do Brasil... Você é uma papa... Eu não tinha segurança... Eu sabia que podia pegar trem... Ou metrô... Do aeroporto até Manhattan... Mas eu não tinha coragem de fazer isso... Então já que a empresa está pagando... Eu vou pegar um táxi... E lembro que tinha... Aquela... Bem coisa de filme... Né? Aquele americano... Black man... Na... 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 Na calçada... Para organizar a fila do táxi... Falando... Cheio de gíria... E tal... E eu assim... Eu não estou entendendo nada... O que ele está falando... Tipo... Aquele desespero... O taxista falando comigo... E eu assim... Hein? Mostrei o endereço no papel... Assim... Eu preciso ir para esse lugar... E ir só... Porque... Enfim... Camelei para caramba... Para... Conseguir me adaptar com a língua... Mas... Acho que o maior desafio de todos... Não foi a língua... Foi... A sensação... Foi perceber que... Além da sensação de não pertencimento... Tinha também... A sensação de não merecimento... Então... Estar ali... Com outros dois ou três... Acho que eram dois brasileiros... Que foram comigo... É... Na mesma... Na mesma... Era da mesma turma que eu... E... E... E ver como eles... Eles se comportavam... Eles se... Eles haviam vivido fora do Brasil antes... Como aquilo era natural para eles... Como aquilo era natural para eles... E a fluência na língua... E de poder... É... Discutir os temas na sala de aula... E tal... E eu assim... Totalmente limitar... Aquilo... Era um desafio gigante... Mas aí... Quando eu conseguia não me comparar a eles... É... Estando naquele lugar... Despida... Do meu contexto... Da... Da minhas raízes... A sensação que eu tinha... É que eu podia ser qualquer coisa... E que... E que... E acho que porque eu vibrava isso... Eu atraía pessoas estranhas para falar comigo... Na Wall Street... Sabe? É... E eu fiz vários amigos nessa turma... Que são meus amigos até hoje... Né... Eu... Eu... Nova Zelândia... Enfim... A gente foi encontrando essas pessoas no caminho... Sabe? E eu percebi... Nossa... Em algum momento... Em algum momento... A superação da perspectiva dessas pessoas... Não fez você se sentir mais confortável com o seu mundo? Sim... Hum... Não sei... Viu? Acho que... Hum... Difícil responder isso... Hum... Eu não sei... Eu sempre tinha essa... Eu fiquei com essa sensação de que só fora do Brasil eu podia ser eu... E ser eu e ser aceita... Por muito tempo... É... E quando eu fui para Londres a sensação era exatamente a mesma... Não... Mas eu não digo isso com o brasileiro... Com os próprios estrangeiros... Em algum momento... Eu vou te contar a minha experiência própria... Eu tive o meu deslumbramento americano... E toda vez que a gente se debruça sobre uma cultura para aprender muito sobre ela... A gente só vê as versões oficiais... Empolgantes e lindas... Então os Estados Unidos era toda narrativa americana... E eu adorava tudo aquilo... Numa época em que aquilo estava funcionando maravilhosamente bem... E demorou muito tempo... Não só para eu perceber que tudo aquilo era mentira... Que tinha um monte de rato naquele esgoto... Mas que as pessoas que eu admirava e que eu via como muito superiores a mim... Elas na verdade eram pessoas comuns... Que tinham nascido num lugar que eu admirava... Então elas somente eram nativas de um lugar que eu admirava... Mas que a imensa maioria das pessoas não havia tido os estímulos que eu havia tido... Para pensar sobre o mundo e sobre a nossa existência... E sobre onde é que a gente pode gerar valor... E como que a gente pode agregar a demanda do outro... E as pessoas eram simplesmente fechadas e conformadas... No seu próprio mundo... com a sua própria existência... Aí depois eu descobri o Japão... E aí eu falava... Cara... o dia que eu entender o que esses caras escrevem... Eu vou sair soltando Hadouken na rua... né... Tipo... Vou sair soltando poder especial... E... 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 E eu tinha... Eu acho que a exclusão que você sente... aqui eu sentia lá... Aqui... A exclusão que você sentia... O não pertencimento... Não é exclusão... né... O não pertencimento que você tinha... No Brasil... Eu tinha no Japão... Porque eu falava... Cara... não é uma questão de... Conseguir entender o que os caras falam... E entender o que os caras pensam... É uma questão de falar... Cara... eu não pertenço a esse lugar... O jeito que vocês dão bom dia... O jeito que vocês dão risada... O jeito que vocês fazem as coisas... A maneira como vocês tratam um ao outro... Eu não sou daqui... nunca você... E eu vou ter que cortar um pedaço de mim para ser isso daí... Para dar o sorriso no ângulo... E falar... Eu entendi o que você está falando... E aí eu acho que assim... Eu... Eu... Eu falo que em cada lugar que eu vivi... As sensações... As sensações foram diferentes... Então... Estados Unidos... Foi um deslumbre... E foi um deslumbre até eu conhecer a Europa... Porque daí... Quando eu fui para a Europa... Eu percebi que... Nossa... Gente... O pessoal dos Estados Unidos... Que zoado aquele lugar... Pô... Que vida do cão aquela galera vive... Gente... Que uma vida... E aí... Eu comecei a ficar deslumbrada com a Europa... Falar... Nossa... O pessoal aqui... Família em primeiro lugar... Cinco e meia... Meu chefe desce a caneta... Tchau... Adeus... Não tem urgência que faça ele voltar... Sabe... Vanessa... Você tem certeza? Ó... Essas são cinco e vinte e nove... Você tem um minuto para falar... Era mais ou menos assim... Sabe... Que delícia... Ok... Acabou? Então tá... Tchau... Era exatamente assim... É... Tem uma família me esperando para jantar... Era isso... E... E... Eu fiquei muito admirada com isso na Inglaterra... Apesar de... Quando eu cheguei lá... É... E fui percebendo com o tempo as esquisitices de algumas... Da cultura, né... Todo lugar tem... Claro... Porque você tem as suas referências... Tem o seu jeito de ver as coisas... Então... Quando você chega naquele lugar... Tudo é esquisito... Né... É... Não tudo... Mas a maioria... Algumas coisas você vai falar... Nossa... Que máximo... Que legal... Outras coisas você vai falar... Puta... Que pariu, gente... O que a pessoa tá fazendo? O que a pessoa tá fazendo isso? Você entende agora o que eu queria dizer... Quando eu falava que as pessoas que tinham feito viagem de volta ao mundo... Não valiam um real... Que a viagem de volta ao mundo não valia um real... E aí você fala... Não... Eu lembro de uma coisa que você falou brava comigo... Você falou assim... Ah... Você conheceu o Japão... Você acha que você conhece o mundo inteiro? E aquilo é muito verdade... Mas é porque... Pra você conhecer um país profundamente... Leva muitos anos... O fim de semana de turista... O mês de turista... Ele não é suficiente pra você entender um povo... Uma cultura... A vida das pessoas... E no Japão eu vi bebê virando criança... Eu vi criança virando adulto... Eu vi adulto virando velho... Eu vi velho morrendo... Assim... Foi tempo suficiente de eu falar... Cara... Eu entendo exatamente como será a minha vida... Se eu nunca for embora daqui... Eu não quero isso pra mim... E quanto mais profundamente você conhece o outro... Mais você consegue aprender sobre você... Porque você não é quem você decide ser... Você é o que a tua cultura... A tua família... Teus pais... Os teus amigos... Ou que o caldo onde você estava imersa... Te fez... Porque não é só força de vontade... Eu não consigo gostar de determinadas coisas... Ao ponto de moldar a minha própria natureza... E a minha maneira de reagir ao mundo... E quanto mais você entende o outro... Mais você se entende... E aí você fala... Cara... Não cabe aqui... Sabe uma coisa que é muito icônica pra mim? Hoje eu não julgo mais... Eu entendo que tem... Tem pessoas e pessoas... Que na hora que vão aprender uma língua... Elas incorporam de tal forma... Que elas incorporam o sotaque... Incorporam tudo... E eu entendi isso... Mas pra mim... Quando eu tinha acabado de mudar pra Londres... Porque eu falava o inglês mais americano... E eu estava... Meu chefe em Londres vivia me corrigindo... Pra eu falar... Sabe... Do jeito deles... O tempo todo e tal... Ou dar nomes diferentes pras coisas... E eu ficava irritada... Eu falava... Você vai não entender o que eu estou querendo dizer... O que você está pedindo pra mim... O importante é comunicar... E eu ficava brincando sempre falando isso... O importante é comunicar... Mano, eu lixo o elevador... Sim... É... E aí... Chegava no... Eu me lembro que... Uma vez a gente estava numa reunião... Na... Na... Lloyd's... O Lloyd's Building... Tem sempre reuniões na hora do almoço... Uns fóruns... Assim... E aí eu lembro que tinha alguns brasileiros... Que eu conhecia do mercado... E que estavam lá... E eles quiseram levantar a mão... Pra participar de alguma questão... E pra mim soava muito forçado... Eles falando com aquele sotaque britânico... Com a batata na boca... Sabe... Eu falo... Fala direito... Você é brasileiro... Sabe... Porque eu... Por mais que eu fale há anos inglês... Eu não... Eu... Sou da personalidade... Minha fonética... Não... Não consegue mudar... Eu não falo finlandês com sotaque finlandês... E eu não falo inglês com sotaque britânico... Só porque eu vivi lá... Mas eu tinha essa questão... E tudo ali... Eu comecei a questionar... Então eu questionava... Tipo... A Vanessa quer falar igual aos britânicos? Aí eu pensava... Acho que não... Acho que eu nem quero... E nem vou chegar nesse nível... Acho... Pra que que eu preciso disso... Né... Então às vezes eu entrava... Aconteceu uma vez também... De eu tava no... Eu tava dentro do metrô... E o metrô de Londres... No verão... É um inferno... Assim... Se o inferno for quente... É isso que eu quero dizer... É o inferno... É uma sauna aquilo... E aí uma moça... Uma vez passou mal... Dentro do metrô... Perto de mim... E eu não tinha garrafa de água... Nem nada... E ela precisava tomar água... E assim... A impressão que eu tinha... É que nada estava acontecendo... Para as pessoas que estavam dentro daquele vagão... E eu fiquei muito irritada com isso... E eu comecei a apontar para as pessoas... Tipo... Você... Você aí... Você que não olhou para mim... Mas eu vi que você tá olhando... Tipo... Você tá olhando com o canto de olho... Será que... Você poderia dar a sua... Sua garrafinha de água... Para dar uma água para ela... Porque você tá passando muito mal... Sabe assim... Eu fiquei muito irritada... Porque ninguém se manifestou... Ninguém... Virou o rosto para falar... Nossa... Tem alguém passando mal... Nem para falar... Azar o seu... Nada... E aí eu lembro que eu cheguei no escritório... E eu fazia isso sempre... Tudo que acontecia... Que me irritava... Eu chegava no escritório... Porque eu trabalhava só com ingleses... Eu era a única naquele... 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 E aí... Às vezes eu chegava com as pedras na mão... Sabe... Do tipo... Por que vocês fazem isso? Isso é um absurdo... A gente nem estava passando mal... Ninguém se manifestou... Ninguém falou... Eles sempre traziam... Uma resposta... Que fazia todo sentido para mim... Porque na minha perspectiva... Com a nossa cultura... A gente reage de um jeito... Que é o que faz sentido para a gente... Mas para eles... Se você olha para a perspectiva deles... Com o contexto deles... Os valores que foram passados para eles... Você tem que simplesmente... Se render e falar... É... Entendi agora... Você estava certo... A gente não é capaz de pensar... Em todas as possibilidades... E todas as nuances culturais... Que justificam o comportamento das pessoas... E eu só percebi isso... Vivendo e questionando... Intensamente... Quase toda semana... Chegou uma hora que o meu chá falava... Vem a Vanessa... Gente... Para de trabalhar... Hora do debate... Vamos lá Vanessa... Manda... Qual que é a de hoje... Da que era... Eu vou te falar... Como que eu fazia as traduções lá... O cara chegava para mim e fala... Fala para esse japonês... Que ele é um arrombado... Que ele é um filho da puta... Que aqui só tem... Nojento... Porque a véia... Ela passando mal... E não teve um filho da puta... Para ajudar a coitada... E... Aí eu deixava o cara falar... E depois eu tinha que... Falar muita coisa... Porque senão... O cara ia ficar bravo... Não podia falar assim... Ele está bravo... Eu falava... Então... Eu e ele viemos de um país... Onde as pessoas veem a felícia... De uma maneira bastante diferente... Então sabe o que acontece... Ele está bravo... Porque lá... Quando a gente vê um idoso... A gente quer ajudar... A gente não só cede o nosso lugar... Como a gente ajuda ele a subir... Então o nosso país... Ele abraça muito... E como todo mundo faz isso... O dia que você não oferece ajuda... Parece que você é desumano... E que você... Não tem humanidade dentro de você mesmo... Só que... Eu preciso que você me faça um texto... Que dure bastante tempo... Tempo suficiente para eu responder para ele... Que vocês não ajudam... Porque se você ajudar ela hoje... Talvez você tenha que ajudar ela amanhã... E que ela só está aqui... Porque ela quer longevidade... Porque ela sabe que o dia que ela parar de trabalhar... Ela morre... Então ela não quer ajuda... Porque enquanto ela conseguir fazer sozinha... Ela vai fazer sozinha... Nem que demore... Mas aí o dia que não der mais... Tudo bem também... Aí ela fica na casa dela... Porque ela já está aposentada... E aí todo mundo olhava para mim... E falava... Ah... você tem que vir fazer tradução... Sempre para a gente... E é assim que eu arrumava o emprego... Porque geralmente... A tradução era feita... Literalmente... 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 Vocês são um bando de arrombados... Eu quero que vocês não ajudaram a véia... E assim... A tradução cultural... Ela é muito pesada... E... Boa noite... Não, quem está aqui... Ok... Olá... Tudo bom? Ai, está sem... É, tirei o fone... Agora pode falar... Tudo bem? Sim... Cansado... Cansado... Mas tudo bem... Vou descanso... Um grande abraço... Sim, sim... Tchau... Ops... Tá bom... Pronto... Como que você conversa com ele? Você conversa em finlandês... Em inglês? Eu falo... Depois que o Samuel nasceu... Eu falo português... 99% do tempo... Mesmo com ele... E ele... Ele varia... Se ele se sente confortável... Ele fala em português... Se ele está muito cansado... Às vezes... Fala finlandês... Ou só tu em inglês... É uma bagunça... Mas o Samuel fala português... Ele se entende bem... O Samuel... O Samuel... A primeira língua dele ainda é finlandês... Mas... Ele entende tudo que eu falo... E... Acho que... Faz um meio ano... Que o Samuel tem... Conseguido conversar comigo em português... Bastante... Ele ainda precisa misturar... Dar nomes em finlandês... Para algumas coisas... Ou ele fica... É... Hum... Hum... Mas... Mas ele consegue... Ele consegue desenvolver bastante o português... Foi principalmente depois que a gente foi para o Brasil... Em novembro... Nós fomos para o Brasil... E aí... Ele... Ele... Eu senti que depois disso... Ele se sentiu corajoso... Para falar português... O que não pode é a mesma pessoa... Ficar mudando... A mesma pessoa ficar mudando... Alternando entre idiomas... É complicado... Mas uma coisa que eu faço... Eu falo só em português com a Lana... Mas ela estuda comigo... Porque ela vive aqui... Então quando eu não estou trabalhando... Quando a porta está aberta... Ela vive no quarto... E eu faço muito listening de chinês... E aí eu deixo ela escutando... Então ela está acostumada a já escutar... Em algum momento... Ai que legal... Eu vou arrumar alguém... Que converse com ela em chinês... E aí eu tenho os flashcards também... Então... E ela fica repetindo... E talvez... Como no fundo... Ela cabe... Tirando a escola... Claro... Mas aí aqui dentro de casa... Ela acaba escutando mais chinês do que português... Ela tem uma fonética... E um ouvido bom para isso já... E ela fica repetindo... O autismo dela... Deixa ela não verbal... Mas ela gosta muito de repetir palavras isoladas do jeito dela... E isso está servindo de estímulo... Está tirando atraso... Está melhorando bastante... É muito legal... É muito legal... É... Aqui a gente fez... Propositalmente... Eu coloquei ele numa escolinha longe de casa... Porque aqui onde eu moro... É... 99% finlandeses... Ou finlandês sueco... Que é... Aqui tem essa... Nacionalidade... Essa dupla nacionalidade... Tem algumas pessoas que são daqui... A família toda é daqui... Mas eles são suecos... Falam sueco... E aí se eu colocasse ele na escolinha que tem a 400 metros da minha casa... Eu sei que ia ser muito homogêneo... Ele ia estar com cuidadores finlandeses... E ouvindo finlandês... Então a gente decidiu... Na época também não tinha vaga imediatamente aqui... E depois quando teve a gente nem insistiu... Nem quis trocar... Porque a gente colocou ele num lugar muito internacional... Então a primeira cuidadora dele era da Bulgária... A segunda cuidadora dele foi finlandesa... Mas a terceira é do Congo... E agora ele tem um cuidador italiano... E uma cuidadora finlandesa... A coordenadora da escola é mexicana... Ele tem coleguinhas do mundo todo... Ele tem coleguinhas franceses... Coreano... Chinês... Indiano... Tem bastante finlandês também... Mas ele escuta muito... E ele traz pra casa... Ele chegou em casa... Foi o ano passado... Que entrou uma criança da França... O Elliot... E aí como tinha a cuidadora do Congo... Que fala francês... Pra ela ajudar ele na adaptação dele... Porque ele já tinha três anos... E ele só falava francês... Ela soltava francês com ele... Pra ajudar ele a entender as coisas... Porque ela fala finlandês fluentemente... Mas ela tava tentando ajudá-lo... A se adaptar... Dando nomes pras coisas e tal... E aí o Samuel chegou em casa falando... S'il vous plaît... Merci... Je parle français... Onde você tirou isso? Ele absorve muito... E ele... A gente... Aqui tudo tem as duas línguas... Finlandês e sueco... Então se você tá no ônibus... No metrô... O nome das estações são falados... Tem alguma similaridade? Com o que sueco parece? Eu não manjo nada também... O sueco parece... Já ouviu o holandês falando? Sim... Parece bastante... Parece... O inglês consegue reconhecer bastante coisa do sueco... E aí aqui tem... A gente escuta... Todos os anúncios... São feitos nas duas línguas... O Samuel sabe o nome de todas as estações em sueco... Do trem daqui até Helsinki... Vou te falar uma coisa muito importante... Eu tenho um amigo... Leonardo... Médico... Que tá fazendo história agora... E a gente começou a falar sobre... Ucrânia... Ucranianos... E eu queria uma perspectiva assim... Que não fosse de geopolítica... Porque... Geopolítica tá trocagada... E não é sobre pessoas... E eu queria escutar histórias de indivíduos mesmo... Ele me contou a história de um cara... Extremamente ressentido... Com o Zelensky... Por ele ter perdido a oportunidade de salvar a Ucrânia... Só que aí eu falo... Eu sou chato pra caramba... Eu falo... Salvar de que jeito? Tudo bem que o Zelensky é arrombado... Que tá endividando o país dele... Em benefícios dos Estados Unidos... Tô usando as pessoas de escudo humano... Pros interesses próprios... E ocidentais... Eu entendo tudo isso... Mas de que outro jeito... Que dava pra fazer diferente... E... Porque assim... Eu tinha me pegado pensando durante muito tempo... E não me venha nada na cabeça... Assim... Do tipo... Se eu estivesse no lugar do cara... Eu não ia ser arrombado do jeito que ele é... Mas eu não conseguiria fazer melhor... Eu não conseguiria... Pensar... Numa maneira de pacificar tudo aquilo... E ele falou... O Zelensky teve a oportunidade... E se ele tivesse desde o começo... Pregado não pela entrada na OTAN... Mas pelo respeito à total neutralidade da região... E tivesse aberto espaço para intercâmbios culturais... Ele teria salvado todo mundo... Eu concordo... Eu não sei até onde eu concordo... Eu ainda tenho um pouco de otimismo... Concordo discordando... Que depende muito da fé na vontade da humanidade... Porque eu acho que não depende só das pessoas... Mas seria muito mais difícil... Você viabilizar os ataques... As ocupações... Se houvesse uma identificação muito maior das pessoas... Por exemplo... Quando você foi fazer o treinamento... Nos Estados Unidos... O que que tinha lá? O que que você falou para mim? Mexicano... Argentino... Você consegue pensar numa situação... Em que mandam a gente invadir a Argentina... E a gente entra dando tiro... Dizendo que a gente quer ocupar o lugar? A gente não consegue... E por que que a gente não consegue? Porque a gente olha para a Argentina... E a gente quer odiar ele no futebol... A gente quer xingar ele no MOBA... Que a gente joga online... A gente não quer dar um tiro no cara... A gente quer abraçar o cara... Então o cara que eu fico xingando no jogo online... Quando eu vou lá comer doce de leite e alfajor... Eu quero dar um abraço nele... E falar... Pô... Vocês estão sofrendo pra caramba... Eu não queria que vocês estivessem passando por isso... E ele diz que se os elentes que tivessem aberto intercâmbios... E tivessem aberto um monte de universidades... E aceitado um monte de aluno estrangeiro... E colocado russo para conviver com o europeu... A Ucrânia estaria extremamente forte... Com o apoio do mundo inteiro... E a defesa do mundo inteiro... E eu acho que nessa parte ele exagera... Eu não acho que isso impediria a guerra... Mas eu acho que seria mais difícil... Você controlar todo o povo... Na aprovação e na sustentação desse cenário que está dado... Eu estou dizendo isso... Não porque eu acho que dá pra gente resolver a Ucrânia... Mas é pra você entender a importância da educação que seu filho está tendo... Porque a gente não pode ter apego à pátria... Em caso de guerra a gente tem que desertar e se aproximar de pessoas... E aí você tem que olhar pra pessoas do Congo... De todos esses países aí que você me falou... E você tem que falar... Vocês são iguais a mim... Não é... O finlandês ele não é igual a mim... Vocês são iguais a mim... É complexo porque... Eu vou falar das duas coisas... Eu vou falar do Samuel e vou falar do... Da Ucrânia... Do lado da perspectiva família... Samuel e educação que eu gostaria de dar pra ele... Eu penso muito nisso porque... Meu marido... Que é finlandês... Criado aqui... Serviu o exército como todo jovem tem que servir o exército aqui... E eu acho... Eu não sei dizer porque é claro... Eu não conheço bem outros homens finlandeses... E saber dos seus valores... Mas o que eu... Conversando com os meus colegas de trabalho... Na época que começou a guerra... Conversando com veteranos... São pessoas que até se aposentaram aí... E que conhecem muito a história... E que... Enfim... São finlandeses... Tem essa... Eu queria entender... A minha primeira reação foi... Por que vocês estão tão tranquilos? De que nada vai acontecer aqui... E a tranquilidade deles... Um dos fatores... São vários... Não vou falar aqui... Senão vou ficar muito tempo falando sobre isso... Mas um dos fatores é... E isso se reflete aqui em casa... Que meu marido é assim também... No Brasil a gente vai falar que isso é uma lavagem cerebral... Mas... Eles não são... Eles não têm esse senso de comunidade... No dia a dia... Do tipo... Vou ajudar meu vizinho... Vamos fazer um negócio junto... Vamos cuidar do bairro juntos... Vamos fazer uma causa aqui... Eles não têm isso... É cada um por si... E até... É uma individualidade tremenda... Tremenda... Neve... Porém... É... Mas quando se trata do país... Qualquer um deles... O governo não precisa pedir para eles ficarem... Para eles está implícito... Se o meu país precisar de mim... Eu dou a vida pelo meu país... É ponto resolvido... Não é aberto à discussão... E eles têm uma paz com isso... E aí eu fiquei intrigada com isso... Há muito tempo... Pequeno... E a forma como eles são educados... E a forma como eles são treinados... Para... Com toda a história recente... Que eles viveram... Que é muito recente... A guerra contra a Rússia... A independência da Rússia... E tal... A independência da Finlândia... Então... É... Eu... Dificilmente conseguiria... Fazer com que ele fosse diferente do pai dele... É... Eu acho que eu não conseguiria... Mas... E até falando só um pouquinho mais... Sobre esse lado... Eu lembro que eu tenho uma cabeleireira... Que é finlandesa... Escolhi ela... Porque meu... De todas as cabeleireiras que eu conheci... Ela é uma finlandesa que conversa... Enquanto corta cabelo... Ela conversa igual os brasileiros... Sabe... Achei maravilhoso... Ela me ganhou... Assim... Me conquistou de primeira... E aí... Eu sempre corto cabelo com ela... E... E eu perguntei pra ela também... Você é jovem... Ela é jovem... Ainda não é casada... Não tem filhos... E eu perguntei... O que você... Como você está se sentindo com relação à guerra? Qual é a sua sensação? Ela... Eu não estou comendo... Eu só estou aqui... Pronta... Para servir o exército... Na hora que for preciso... Eu tenho força... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho força física... E eu estou preparada pra isso... Eu vou voluntariamente... Isso é assustador pra mim... É... É porque o Brasil... A gente sempre... Jogou do lado de quem ganhou... E acolheu todo mundo... De maneira igual... E aí... Todo mundo que chegou aqui pra gente... É ser humano... E eu defendo muito esse ponto lá fora também... Eu falava... Vocês que ficam falando aí... De... De... Eu estou cagando pra isso daí... Porque quando vocês chegaram lá... Na minha terra... Vocês chegaram junto com o chinês... Junto com o coreano... Vocês chegaram com... E era todo mundo fugitivo... E a gente abraçou todo mundo... E todo mundo que sobreviveu é igual... Porque lá vocês não tinham medo um do outro... Aqui vocês têm... Então você tem que entender o nosso lado... Não é que a gente não tem comprometimento... É porque guerra nunca foi uma coisa que teve no nosso radar... A gente nunca parou pra pensar em países como agressores... Isso não entra na nossa cabeça... Mas eu não consigo lidar facilmente com essa ideia... E agora faz sentido... Uma coisa que eu escutei de um europeu... É que se você... A preocupação agora não é capaz de alterar nada... E se as coisas derem erradas... Não vai sobrar nada pra ter com o que se preocupar... E é basicamente isso... Então como todo mundo sabe que ninguém vai fugir... E as pessoas vivem normalmente... Preparadas... Sim... Não é como... E aí... Caramba... Desculpa ficar te cortando... Mas então não é... Não, imagina... Então não é que o finlandês... Ele tem convicção de que eles não vão ser invadidos... É que em caso de invasão... Eles sabem o que fazer... É por isso que tá todo mundo tranquilo... Caralho, que foda... Eu lembro que eu conversei... Assim... É muito difícil ter uma conversa profunda com o meu sogro... Porque ele não fala inglês... E o meu finlandês não é tão bom pra ter conversas profundas... Eu consigo falar algumas coisas básicas... Triviais... Mas eu quis perguntar... Porque foi... Um pouco depois que começou a guerra... Nós fomos pra La Peranta... Ele mora ali perto... E a gente teve um jantar... E tava muito difícil não falar sobre isso... E aí... Eu... De um jantar com ele... Eu perguntei... Ele tá na... Ele mora em Imatra... Teve até algumas reportagens aí no Brasil... Falando de Imatra... Imatra é a porta... De entrada pra Rússia... É... É assim... Da casa... Onde ele morava... Hoje não dá mais que ele mudou de apartamento... Ele tá no térreo... Mas... Quando ele morava no... No décimo nono andar... Da onde ele morava... Eu via a fronteira da Rússia... É... É muito perto... Então Imatra ali já tem... De La Peranta já tem entrada... Mas em Imatra também tem... Várias entradas que já são muito próximas... Assim... Da cidade... Né... E então assim... Se houver uma invasão... De... Das principais entradas ali... Aquela é uma... Que é muito fácil... De entrar... E não tem pra onde escapar... Entrou... Acabou... E aí eu perguntei pra ele... É... O senhor já é um idoso... Né... Mora sozinho... Não... Não tem... Como que o senhor já se sentiu... O senhor não tem medo? E assim... Muito finlandês... Falar isso... Se entrar... Acabou... Acabou... Foi assim com a minha mãe... Foi assim com... Com a... A minha sogra... Minha... E é... Verdade... A avó do Kari... Com 16 anos... É... Chegou o exército russo... Na casa deles... E falaram... Vocês têm aí... Quarenta minutos... Pra tirar todas as suas coisas... E sair... Porque isso aqui agora é Rússia... Caralho... É... Então... Ela... Ela... Foi a parte aqui... Dali de... Naquela região de Laperanta... Que eles chamam de Carélia... Do sul... Onde... É... Isso ainda muito vivo... Sabe... É... Muito recente... É muito recente... É muito recente... Então... Eles não... Eu percebo que assim... Não... Não... E aí... O que acontece que eu percebo também... Nessa geração... Né... E eu falo a partir do meu sogro... Que é filho da guerra... Né... É... Eles... Aprenderam... A... Não... A suprimir... Emoções... Não se fala de emoções... Não se dá nome às emoções... Porque se você não dá nome... Teoricamente você não está sentindo... Entendeu? Então... Não se fala do medo... Não... Não... Se você... Para aí... Acho que na... Eu tento entender a cabeça deles... Assim... Se você não fala do medo... Ele não se manifesta... Se você não fala da raiva... Não se manifesta... Se você não fala da tristeza... Ela não se manifesta... É claro que... Várias pessoas... Isso justifica muito... Alcoolismo e depressão... Numa população assim... Número absurdo aqui... Aqui toma-se... É... Antidepressivo como se toma analgésico... Né... Como se toma paracetamol... Porque aí é muita coisa... É... A guerra... Olha como é fácil de explicar as coisas... Né... Você tem a guerra... E você tem a neve... E você tem tudo que faz as pessoas... Se isolarem no canto... E você vilaniza... A expressão do sentimento... Cara... Eu fui tão... E assim... Antes eu não conseguia reconhecer... O tanto que eu fui podado... Mas é que eu fui podado... Numa época em que era muito novo... Então... O japonês... Ele chegava pra mim e falava... Seria a Shougané... E quando ele fala a Shougané... Ele para de discutir... Shougané é isso... Daí não tem jeito... Isso daí não tem jeito... E aí quando você começa... A fazer qualquer desabafo pessoal... Em relação ao trabalho... Eles falam... Será que a aurora não chegou toda, né? E abre um sorriso pra você... Do tipo... Mas esse é o nosso trabalho, não é? E sorrir... Como se ele quisesse te deixar com uma boa impressão... Pra você se agarrar no sorriso dele... E ganhar força... Pra voltar pro seu spot lá... E continuar... Grindando. E... E é muito doloroso... Então... O japonês também... Aí o que ele faz... No final do trabalho... Ele engole todo esse choro... Vai no sunaco... E paga... Cinco vezes o preço de uma cerveja... Pra menina ficar fingindo que gosta dele... Aí ele não consegue falar sobre os sentimentos... E não expressa os sentimentos verdadeiros... Porque ele tá falando com uma funcionária dele... Então... É uma galera de 40 anos... Com maturidade dos nossos meninos de 15... Porque os nossos meninos de 15... Já tiveram mais encontros... Pessoais... Com troca de sentimentos reais... Com conversas do coração... Do que... Do que... Japonês da minha idade lá... Isso é horrível... É... Por exemplo... Eu sou... Eu explorei muito... Essa diferença cultural com o meu marido... Porque... Nós já começamos a relação com atritos... Pelo fato de ele não falar... Muito... De... Pelo fato de... E é do finlandês isso... Eles assumem as coisas... Então... Eles assumem que você vai fazer tal coisa... Ou eles assumem que você entendeu... O que ele quis dizer... Mas ele não disse... Ele nem abriu a boca pra falar... Mas ele assumiu que você... Acho que você percebeu... É... Você percebeu o que era... É óbvio... Né... E... E... É... Eu fui muito dura com o cara... E... Assim... Eu lembro muito bem disso... Foi icônico... A gente sempre lembra de se dar risada aqui... E às vezes eu faço isso de novo... Porque eu falo... Olha... A gente vai ter que voltar naquele mesmo... A frase que eu falei pra ele... É o seguinte... Vamos lá... Eu não... Não leio sua mente... E eu não vou tentar... Então assim... Eu sei que é difícil pra você... Eu sei que é cultural... Não falar tudo que pensa... E seus planos e tal... É muito individualismo mesmo... De ir lá e fazer... Sabe... Sem combinar... Mas assim... A gente vai ter que encontrar uma ponte... Aí construir uma ponte... E andar cada um um pouquinho... Porque eu não vou tentar ler sua mente... E eu não gosto... Assim... Eu sou uma pessoa também independente como você... E pra gente poder viver junto... A gente vai ter que... Aprender a combinar... Porque senão vai cada um pra um lado... E... E aí de vez em quando eu falo... Falo pra ele... Olha a DR... Olha a DR da primeira semana... Porque isso aconteceu... Acho que na primeira semana... A gente foi tentar... Ficar na mesma casa... Por uma semana juntos... Quando a gente começou a namorar... E aí eu comecei a explorar muito... Essa coisa da infância... Como foi sua infância... Principalmente quando eu engravidei... Porque eu queria saber... Como ia ser a educação do Samuel... Eu queria alinhar com ele... O que ia ser a educação do Samuel... Porque nós somos muito diferentes... E aí eu queria... Eu reconheço que muita coisa... Da parte dele... É muito saudável... Muito boa... E que... Várias coisas eu gostaria de não repetir... Do que aconteceu comigo... Obviamente... Mas outras coisas... Precisam ser calibradas... E uma delas é... É... O Karen não passou essa fase de perguntar... Por quê? Por quê? Por quê? Ele é o... O caçula de quatro filhos... E ele simplesmente seguiu o modelo dos outros... Não se fala... Não se fica perguntando... Ou dando respostas profundas sobre as coisas... Não se... O finlandês cria os filhos no sentido assim... A vida vai te ensinar... Eu não preciso ficar falando... Só que imagina fazer isso na geração atual... Com acesso à internet... TikTok... O que que tá acontecendo com a sociedade finlandesa agora, né? Porque eles não se encaixam no resto do mundo... E o resto do mundo tá interconectado... Porque... Eu gosto de falas como aquele... Eu acho que é Into the Wild o nome do filme... Em que o cara... ele fala... Você tá errado de achar que a exploração do mundo... Ela deve vir através da interação de troca de experiência humana... Você tem que buscar conexões com a própria Terra também... E esse é um jeito que a gente meio que perdeu... A gente prefere... Escutar um vídeo de uma pessoa falando... Do que ir lá e ter a nossa percepção da própria Terra... Porque a gente gosta de alguém que é mais esperto do que a gente... E que apresenta melhor aquilo... Então a gente abre mão de experiências agora... Muito limitado pelo orçamento de todo mundo... Não acho que ninguém queira sair de casa... Não é isso... Mas... A gente quer absorver tudo... E o máximo do outro... E eu acho que o finlandês... Ele deve olhar pra esse monte de TikTok e Instagram... E deve falar... Eu não sirvo pra isso, né? Eu não sirvo pra ser influencer... O que eu vou ficar falando? Eu não tenho essa natureza de expor pensamentos... Porque quando você expõe pensamento... Basicamente você se fragiliza... Porque é um pensamento de sobrevivência aí... Que você tem... É uma cultura de sobrevivência... E eu te falo que eu sou... Eu gosto muito de geopolítica... Eu gosto muito de falar sobre comportamento humano... Desenvolvimento cerebral... Essas coisas... É desenvolvimento infantil... Educação... E eu não procuro só coisas do Brasil... Eu sigo gente da Austrália... Eu sigo gente da Inglaterra... Eu sigo gente do Canadá... Estados Unidos... E se você procurar... Em língua finlandesa... Os mesmos conteúdos... É muito limitado... No YouTube, por exemplo... É muito limitado... Não tem essa cultura de influencers... Por exemplo... No YouTube... Nas eleições aconteceu... Aquelas eleições aconteceram... Nesse final de semana... Alguns partidos usaram o TikTok... Muito... E aí... Mas eu não tenho TikTok... Eu só fiquei sabendo... Porque eu estava acompanhando as notícias... E vi que alguns influencers se destacaram... No TikTok... A respeito de política... Mas não é... Eles não... Eles não... Eles não têm esse skill... Essa habilidade nata... De se expor... E de conversar e comunicar... Existe uma falha de comunicação... E assim... Vivendo aqui... Lidando com essa família... Família Patila... E... E... E também no trabalho... Foi tudo isso só para confirmar... Que... É... É assim... A falha na comunicação... Da habilidade de comunicar... É tão grande... É tão grande... Que... Assim... Algumas coisas não fluem... Quando você fala de ambiente corporativo... Isso é um problemaço... É um problemaço... Eles patinam... Porque eles não conseguem... Eles não conseguem fazer a comunicação fluir... Não se traduz... Não se traduz o que tem que falar... Não é possível... Expressar simples coisas... Assim... Coisas muito simples do dia a dia... Não existe essa comunicação... É você entrar numa... Estar numa reunião... Como aconteceu comigo várias vezes... Nesses dois anos e meio de empresa... De eu falar... Assim... É questão para não ter como ficar em silêncio... Falar assim... Gente... É o seguinte... Aconteceu isso comigo várias vezes... Eu faço... Eu cuidava... Eu cuido do CRM... Da nossa área... E aí... Eu precisava que os... Que os nossos colegas fizessem... Colocassem no sistema... Uma... Uma... Uma quantidade mínima de informações... Então... Para não ter dúvidas... Não ter problema de comunicação... Eu criei um template... Né... Ó... Na linha 1... Você vai escrever isso... Na linha 2... Você vai escrever isso... Na linha 3... Isso... Na linha 4... Isso... Tá entendido? Ok... Ninguém respondeu... Mas tudo bem... Entendi que estava entendido... Estava muito... Muito legível... Não tinha como não entender... Desenhei... Passou um mês... Passou um mês... E eu continuava recebendo do sistema... Historinha... Desenho... Tudo... Menos do que eu pedi... Aí... Muito pacientemente... No terceiro mês... Na reunião... Falei... Gente... Eu gostaria muito que vocês me falassem... Se vocês estão insatisfeitos... Com a minha sugestão... Do template... Se vocês quiserem dar uma outra sugestão... Que vocês acham que vocês vão ficar mais confortáveis... Para reportar as informações... Eu estou aqui para ouvir... É só me falar... Estou aqui... É só falar agora... Vocês querem mudar... Ó... Vou mostrar o template aqui de novo... Alguém tem alguma sugestão? Fausto... Imagina você falando com uma parede... Sozinho... Uma sala com 10 pessoas... Ninguém... Se manifesta... E não tem expressão facial... É um negócio assim... É a olhar de soldado... É a olhar de soldado... É um país de soldados... E assim... Para eles o silêncio não é desconfortável... Nem que foi feita uma pergunta que exigia uma resposta como a minha... Para mim é totalmente falta de educação... Ou sei lá... Vocês estão drogados... Estão em outro mundo... O que vocês estão fazendo? Vocês estão vendo o celular... Eu preciso falar de novo... Será que o problema foi porque eu falei em inglês... Mas e aí o que funciona? Não é... E o que funciona? O que faz eles executarem? Você consegue organizar? Ah... Eu tenho... Eu vou sair sem saber essa resposta... Porque... A ineficiência nos serviços públicos é nítida... E algumas empresas públicas de serviços... Por exemplo... Serviços de transporte... Quase faliu várias vezes... Isso funciona por certo... Mas aí o governo vai lá e injeta... Porque eles têm dinheiro para isso... Porque o que a gente paga de imposto aqui não é brincadeira... É de doer... Então assim... E a parte de gestão... Então... Que você observa... Como se comportam os gestores que você observa? Como é que o chefe lidera aí? Não tem liderança... Não tem... A hierarquia... Ela é... Ela é flat... Então por mais que tenham as posições... Eles não se... Eles não se comportam como líderes... De eu fazer perguntas do tipo assim... Isso aconteceu muitas vezes... Trabalho na área de seguros... Eu aceito riscos... E é normal que as seguradoras tenham uma personalidade... Elas geralmente vão para o mercado e falam... Olha... Nós temos muito apetite para esse tipo de negócios... E para esses a gente... Descata... É não, não... E para esses talvez... Mas com algumas restrições... E eu cheguei sentindo falta de saber disso... Porque eu sou a pessoa que vai dar a cara no mercado... Eu sou a pessoa que está viajando lá... Falando com os brokers... Então eu chegava no meu chefe... E falava assim... Nós temos tal risco... E eu não sei se a gente deveria aceitar ou não... E eu sempre trago a pergunta em pessoal... Do tipo assim... Vamos dizer... Meu chefe chama Kim... E a empresa chama Porriola... Então eu falava assim... O que a Porriola quer? Não o que o Kim quer... Porque eu sempre fiquei em busca disso... Qual é a personalidade da empresa? Eu quero saber o que a empresa quer... E ele eu voltava para a minha pergunta... Eu falava... O que você acha? Você acha que o risco é bom? Você acha que a gente deveria aceitar? E eu ficava assim... Então... Aí era eu que ficava com aquela cara de soldado... Porque eu fiz uma pergunta genuína... E no começo... Como eu não conhecia muito a cultura... Eu achava que eu estava sendo testada... Então eu vinha com uma bagagem... Com todo um aparato técnico... Para mostrar, né? Para a gente ficar se sim ou se não... Exato... E aí ele sempre concordava comigo... Sempre... E para outras perguntas também... Várias outras coisas técnicas... Que eu chegava e perguntava... Então... Ah... Outras coisas que eu sugeria... Falava... Ah... Eu percebi que a nossa equipe... Cada... Cada underwriter... Tem um jeito... De lidar com... Sei lá... Business interruption... Que é uma coisa super complicada nos seguros... E que... Realmente... Se você não tem um guideline na empresa... Muito... Muito claro... Dá abertura mesmo... Para cada underwriter... Trabalhar o business interruption... De um jeito diferente... E aí... Eu lembro de trazer isso... Para... Para o meu chefe... E falar... Você não acha que nós deveríamos estabelecer... Uma única forma de fazer isso? Porque... Aconteceu de eu herdar contas... De outros underwriters... E o broker voltar para mim... Perguntando... Mas por que você está apresentando assim... Se o outro apresentava assado? Né? E eu falei... Então... Acho que não é legal para o mercado... Que a gente apresente diferentes conceitos de BI... Né? De business interruption... Porque fica meio confuso, né? Acho que a empresa deveria tomar uma identidade... De como lidar com isso... E aí eu falei... A gente podia fazer um treinamento... E até trouxe material e tal... Já... Porque eu sempre estava toda parada de coisa, né? Ah... A gente tem tal consultoria... Que dá o curso disso e tal... Olha... Tem um webinar... No site do Lloyds... A gente pode participar... E aí se você concordar com esse conceito... A gente pode usar isso e tal... Não sei o que... Ele virou para mim e falou assim... Então, Vanessa... Nós somos todos muito seniors... Né? Na nossa área... Então, assim... Falar que vai ter treinamento... Já deixa o pessoal meio desconfortável... Né? Vai dar a entender que eles não... Não sabem o que estão fazendo... Né? Então, assim... A gente até pode trazer o tema para discutir... Nas reuniões semanais... Mas acho que treinamento não é adequado... Ok? Mas... Aí... Aí... Pera... Aí a gente tem uma... A nossa vida corporativa... Completamente... Alinhada com a americana... Simplesmente porque a gente opinhou que eles tinham... Você percebe a influência da cultura americana na nossa vida corporativa? E a nossa vida corporativa... Ela é completamente diferente da japonesa... Por exemplo... E no Japão... Eles seriam tão resistentes quanto... Se eu oferecesse uma consultoria para ir em uma empresa de seguro... Ensinar como que assumir determinado tipo de risco... E é engraçado porque muita coisa que eu tendia a enxergar como... Arrugância e arte de superioridade... Era na verdade um sentimento de interiorano... E eu só comecei a me libertar do... Das coisas que me doíam do Japão... Quando eu percebi que... Não era superioridade... Era desconforto... Do amplo que ele não é capaz de entender. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo te explicar. A gente... Olhando para o japonês com 3 mil anos de história... Com aqueles kanjis super complexos... Com toda aquela tradição... Com a cerimônia do chá... Com todos aqueles movimentos bonitinhos... A gente olha para tudo aquilo e fala assim... Cara, nunca vou conseguir fazer isso, né? Nunca vou conseguir ser tão foda... Ao ponto de entender tudo isso. Só que o japonês não está vendo isso... Ele está vendo que quando ele recebia uma visita importante... Ele só tinha chá para oferecer. Então ele tentava colocar um valor agregado... Na sofisticação... Na apresentação do chá... Que na verdade era só chá. E aí ele olha para a gente... E a gente tem trocento suco de fruta. E o suco de fruta que ele está tomando... Está com nome estrangeiro... Por quê? Porque veio de fora. É orendi Jusso. Não é... Não é micã... Porque micã é outra coisa... Micã é mexerica. Então... Enquanto eu ficava admirando... Os 300 mil tipos de chá... Que os caras tomavam... Eles estavam fascinados com a diferença entre uma laranja e um abacaxi... Porque na verdade eles não tinham nem dos dois... E essas palavras também para abacaxi... Também não existem em japonês. E é como se... Ele só sentisse segurança... Jogando dentro das próprias regras... Porque a regra dele ele conhece. Então não é que ele... Isso é muito importante para saber sobre os japoneses. Não é que ele tenha aversão ao estrangeiro... É que ele suspeita que se alguém jogar de maneira diferente do que ele está acostumado a ver todos os japoneses jogando... Ele simplesmente não vai saber o que fazer. E entre os japoneses ele sabe exatamente com que ângulo baixa a cabeça... Onde coloca a mão e como se comporta... E chega três pessoas... Uma de cada país... E o cara fica perdido... Porque as regras dele... Que direcionam toda a vida dele... Deixaram de valer de repente... E ele não sabe quem ele é. Então a gente leva um desconforto para essas pessoas... Sem tamanho também... Porque... Olha essa pessoa aqui que veio de fora e conhece tantos países que eu nunca vou visitar. Aí ele chega para você e fala assim... Sabe o que é? É que a gente é sênior... Então não temos mais nada a aprender... E quem não tem mais nada a aprender... A gente é insegura... Que vira para você e fala assim... Porra, mas sempre foi assim. Então... Em determinado momento eu deixei de ter aquele ressentimento da dor da inferioridade... E eu passei a sentir um carinho que é quase pena da pessoa... Do tipo... Você não vai sair daqui, cara. E você está feliz dentro das suas regras... E que bom que você tem as suas regras... Porque eu não tenho, né? O nosso olhar de fora... Ele pode ser tão ameaçador quanto o olhar que a gente recebe, assim... E que nos machuca também... Não sei se isso... É... Não, eu entendi o que você falou... E cabe muito na Finlândia isso... Porque o que aconteceu comigo foi exatamente isso... Eu fui contratada por causa da minha experiência no exterior. Eles reconhecem... Na teoria... Na fala... Eles reconhecem que eles não jogam no jogo do mercado. Eles não sabem como jogar no jogo do mercado. E eles se meteram há alguns anos a trabalhar com riscos internacionais... Sem saber. E aí, assim... Eu... Aquela que pega a missão e fala... Vou fazer, né? Levei a ferro e fogo a missão. Eu vou fazer isso. É isso que vocês querem? Fausto, com a experiência que eu tenho... Não é arrogância nem nada... Mas, assim... Vivi intensamente a minha vida no mundo de seguros. Trabalhei dos dois lados. No lado do broker e no lado da seguradora. Então, foi muito fácil chegar... Ver o que faltava. Em três semanas, eu tinha um rascunho de um projeto sobre como fazer o risk assessment lá. E, assim... Qualquer pessoa que viveu um pouco do que eu vivi faria a mesma coisa. Não estou falando, assim... Que eu sou super profissional que trouxe uma mágica para a empresa. Não é nada disso. Mas, para mim, era assim... Era meu dia a dia no último emprego que eu trabalhei. Então, eu sabia de cor o que fazer. Eu simplesmente fiz lá... Desenhei um projetinho e tal... E rascunhei. E aí... Todo mundo muito ocupado, né? Você sabe... Quando você já está mergulhado naquela rotina e tal... E contando com a resistência, né? Então, as pessoas nunca tinham tempo para olhar para aquilo... Apesar daquilo ser algo muito importante para eles. Então, mas é o medo de se envolver também, não é? É do tipo... Porra, você está sendo paga para isso. Eu não tenho que opinar. Porque, se eu tiver que opinar... Você vai descobrir que eu não sei porra nenhuma disso. Exato. Exatamente. E aí, eu lembro que... Em um mês, quando eu me senti segura para mostrar esse rascunho... Eu falei para esse meu chefe que me contratou... Kim, eu já tenho um rascunho do que seria um ótimo sistema para risk assessment... E lidar com... E data management, né? E aí, ele falou... Sério? Mas, você entrou em 1º de janeiro. Agora é 27 de janeiro. Como que você já tem... Fica mais uns dois anos recebendo salário. E depois você me entrega isso. Se não, não tem como justificar a sua vaga. Para você ter uma ideia, eu só entendi depois. Que eles esperavam que eu fosse ter os meus próprios negócios depois de um ano. Em um ano, eu já tinha 56 contas. Porque eu ficava toda semana falando... Tem alguma coisa aí para fazer? Se eu não pedisse, eles não iam me dar nada. Não iam me dar nada para fazer. E aí... Beleza. O que aconteceu? Ele falou... Olha, é o seguinte... Aqui na nossa área, nós temos essa coisa da hierarquia de novo, né? Que quase não existe. Apesar de eles terem o gerente, o líder, ele não toma nenhuma decisão se os seniors... E não são todos, tá? São dois lá que ganharam, de alguma forma, o mérito de terem autoridade para tomar decisões. Então, uma é realmente estar lá há muito, muitos anos. 30 anos, quase. E um outro que eles simplesmente denominaram que é o cara. Ele é o cara. Beleza. Aliás, eu perdi a vaga para ele. Nós concorremos à vaga senior. E ele, finlandês, ganhou. E eu peguei uma vaga de pleno. Óbvio que eu... Hoje eu entendi por quê, né? Mas, enfim. E aí ele falou... Apresenta para eles o seu projeto. E dependendo do que eles falarem, os comentários... Aí a gente consegue seguir em frente. E eu pensei... Novata, né? Acabei de chegar. Não sabia muito da cultura da empresa, nem nada. Mas, assim, na minha cabeça, o que eu estava apresentando é óbvio. Do tipo... Qualquer pessoa do mundo seguro ia olhar para aquilo, né? Ia falar... Nossa, isso é óbvio. Claro, vamos só dar uma refinada aqui. E a minha ideia era é só... Estou apresentando para vocês como eu faria. Mas eu não conheço os nomes que vocês dão aqui na empresa. A gente pode mudar as cores, os headlines, tudo, né? Só o escopo que eu gostaria de apresentar para ver se vocês aprovam. Fausto. Eles não deixaram eu nem apresentar o negócio. Eu marquei duas reuniões. Porque a primeira... Quando eu comecei a falar... E era assim... Imagina uma planilha de Excel com dez abas. É um projeto grande. Aquilo incluía todo o workflow de um underwriter. E os caras já se perderam desde o começo da apresentação. Eles não deixavam simplesmente eu falar. Eles já queriam saber o que era lá do final. E já estavam criticando, já dizendo que aquilo não servia. Que aquilo não era assim. Que não sei o quê. E chegou num nível de violência comigo. Eles gritavam. Eu estava de fone de ouvido. E na época a gente... Era Covid, né? E a gente estava... Eu e o Kari em casa. E nós não tínhamos ainda montado um escritório para cada um. Então o Kari tinha um escritório. E eu ficava na mesa da cozinha. Nós estávamos na mesma sala. Ele chegou para mim. E me bateu uma hora. Eu falei assim... Tá tudo bem? Porque assim... Ele escutava com o meu fone de ouvido. Que eles estavam gritando literalmente comigo. Caralho. E aí eu fiquei em choque. Porque assim... Eu estou acostumada a lidar com o filho da puta, né? Você sabe. Sim. Os chefes filhos da puta. Lembro de alguns, inclusive. É, exato. Então assim... Mas eu não estou acostumada a lidar com esse nível de violência, né? Porque as outras violências eram veladas, né? Era uma coisa ou outra. Que você é traída aqui. Boicotada ali. E aí quando eu vi aquilo acontecendo, eu fiquei em choque. Literalmente. Eu fiquei paralisada. Eu não conseguia falar. E aí assim... A hora que eu consegui me recuperar, eu falei... Vocês já conseguiram falar tudo o que vocês queriam? Porque eu estou achando que eu não vou conseguir apresentar esse projeto para vocês. Se vocês não me deixarem falar. E eu acho que vocês já se exaltaram demais. Vamos tentar uma segunda reunião? Eu ainda tentei uma segunda reunião. Eu dei uma semana para eles. E tentei uma segunda vez. E nessa segunda vez, eles vieram totalmente armados. Porque na primeira, eles estavam desprotegidos. Eles não sabiam o que eles iam ver. E aí na segunda vez, eles não me deixaram apresentar de novo. E falaram o seguinte. A veterana falou assim... Olha, isso aí que você está mostrando, seria o mundo ideal. Ela nem tinha visto tudo, mas ela já achava que era o mundo ideal. Seria o mundo ideal. Eu acredito mesmo que as seguradoras internacionais façam esse tipo de coisa. Porém, eu vou te pedir um favor. Um favor em tom de ameaça. Não apresente isso para ninguém acima de você. Porque se você fizer isso, com certeza metade da equipe vai ser demitida. Porque eles vão concluir que nós achamos a solução mágica para os nossos problemas. Aí o outro, que entrou como sênior, e que eu não merecia sênior, mas bom, vamos lá. Ele falou exatamente o seguinte. Isso aí nem uma ferramenta é. Isso aí vai fazer a minha vida ficar mais difícil do que ela já é agora. Aliás, eu vou ter que fazer uns retrocessos aí. Porque só para te contextualizar. Ele trabalhou oito anos numa empresa internacional aqui. que são pouquíssimas que sobrevivem aqui na Finlândia. Ele trabalhou na Zurich por oito anos. E na Zurich, como todas as seguradoras internacionais, tem uma estrutura como essa que eu estava apresentando. E ele foi para a Porriola feliz da vida. Porque não ia ter mais isso, entendeu? Não tinha isso. E ele falou, tipo, você está querendo trazer essa porcaria de volta? Você está de brincation comigo, né? E aí, nossa, eu te falo que, assim, isso aconteceu em abril de 2021. Eu não sei por que eu demorei tanto para decidir sair dessa empresa, mas, assim, porque essa foi só a primeira, o primeiro dos eventos... E aí, de novo, eu estou vendo um padrão que é, assim, padrão é exagero. Mas é porque a gente sai do Brasil com esse desloubramento com o estrangeiro, e a gente acha que complexidade linguística e riqueza e tradição cultural acarretam em uma maior sabedoria e conhecimento da população. E aí, quando você vai ver, é gente que está acostumado com o basicão. Tipo, já tem japonês até hoje passando fax, cara. Não é cagando, é literalmente ligando para o número e falando, me dá sinal que eu vou te passar um fax. Tem japonês fazendo isso até hoje. Então, quando eles veem uma tecnologia avançada, a primeira coisa que você diz é que você não precisa disso para a sua vida. Então, muita gente tem aversão à complexidade e ao diferente. Por quê? Porque tem esse olhar do sempre, foi assim. Então, ele vê o diferente, o inovador, como uma ameaça. E, de fato, você está em um escritório de dez pessoas que não fazem todos juntos uma tabela como aquela. É medo. E a agressão, geralmente, é medo. Por isso que eu falo. Quando você tira a fraqueza das pessoas, sobra muita pouca maldade pura. Vai ter psicopata? Vai. Vai ter gente arrombada por natureza, mas quando você tira a fraqueza e o medo das pessoas, sobra muita pouca maldade pura. E, geralmente, você entende qual é o medo da pessoa, você afasta esse medo dela, e aí você tem o ser humano de volta para você. E fala que, ah, mas eu não estou aqui para roubar o emprego de ninguém. A gente vai fazer exatamente do jeito que sempre fez. Não, e assim, eu tentei traduzir isso, porque como eles já falaram abertamente quais eram os medos, eu achei que eu tinha a faca e o queijo na mão. Então, assim, depois disso... Mas as pessoas não conseguem verbalizar o que elas têm medo de verdade. Não conseguem. Se você perguntar para alguém no escritório do que ela tem medo, ela não vai falar o medo real da vida dela. E aí, o que aconteceu? Que eu fui... não fui ingênua, mas, assim, eu demorei para perceber. Desde que eu entrei, eu... Então, uma coisa muito interessante que aconteceu, né? Uma semana antes de eu entrar na empresa, eles fizeram uma reunião, porque eu, historicamente, eu sou a primeira estrangeira que trabalha nessa equipe. E eu deixei muito claro que para fazer negócios em finlandês, eu não conseguiria. Eu consigo ler documentos, eu consigo até escrever alguns e-mails internos, mas eu não arriscaria fazer negócios com brokers, com clientes, explicar coisas em finlandês e cometer uma gafe. Isso é muito sério. Eu lido com bilhões de euros. Não é só gafe, do tipo, nossa, que feio. É porque a... O soft power da negociação ali, na língua deles, é impossível você competir de igual para igual. Você vai perder na nuance da palavrinha, do tom. Você não vai conseguir usar todas as armas que você tem de convencimento. Não. Não tem como. Não. Não tem como. E aí, eu fui bem transparente e falei, olha, essa é a minha realidade. E eu já sei a complexidade da língua, já estou no nível intermediário. E para dizer que, também sei, que para eu ter um salto aí de evolução com a língua, vai levar muito tempo. Então, eu já estou sendo bem transparente para vocês tomarem a decisão se é isso que vocês querem mesmo. Porque eu não prometo que eu vou usar a língua finlandesa para fazer negócios. E eu não consigo, assim, bater de igual para igual discussões técnicas em finlandês, na área de seguros. É muito difícil. Vocabulário é muito complexo. É muito difícil. E meu chefe, e a chefe dele, na entrevista, falou, não, isso não é um problema. Nós estamos na área de global property underwriting. Nós fazemos negócios internacionais. Todos aqui falam inglês. Nós temos PhDs em engenharia química, ou sei lá, a galera já visita clientes no mundo todo. A gente fala inglês. Não se preocupe. O único, porém, é que é uma empresa 100% finlandesa, com língua oficial finlandesa. Então, a Intranet, os sistemas, estão todos em finlandês. E eu falei, não, isso eu me viro. O que eu não conseguia, claro, eu vou perguntar, mas eu acho que eu consigo. Vai ser um intensivão aí, né? De algumas coisas. Vai dar alguma merda uma vez ou outra, mas nada que vai matar alguém. Eu me viro. Só que, e se eles acordaram comigo? Uma semana, antes de eu entrar, eu preciso dar uma reunião com a equipe, para falar, olha, vai entrar uma pessoa que não fala finlandês fluentemente. Enfim, ela é estrangeira e a gente vai ter que ajudar ela. Primeira pergunta dos meus colegas foi, a gente vai ter que trocar a língua das reuniões para inglês? E aí, eles se sentiram, acho que ele se sentiu pressionado com a pergunta, porque deve ter sido num tom nada agradável do que eu conheço meus colegas hoje. E ele e a chefe dele falaram, não, 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 não precisa trocar. Fala finlandês que, assim, ela vai acompanhar, em algum momento ela vai acompanhar. E eu não sabia desse acordo, né, Fausto? Então eu cheguei na equipe, me apresentei, a primeira coisa que eu falei, gente, eu não falo finlandês muito bem, eu entendo a um nível, o nível que eu entendo nessas reuniões muito densas, eu sei do que vocês estão falando, dependendo de quem falar, pode ser até que eu consiga pegar detalhes, mas pode acontecer que eu não vou saber o que eu tenho que fazer depois com isso. Ah, onde eu estou mostrando isso mesmo? Eu escuto, presumo, muita coisa do que eu entendo, mas se eu precisar partir dali e construir um pensamento, não vai. É, então, esse é o meu nível, então eu preciso, eu vou precisar muito de vocês para me ajudar nisso, e fui bem transparente. De novo, aquela cara monalisa de todo mundo, ninguém reagiu, ninguém falou nada, não foi uma recepção calorosa, como eu já não esperava mesmo, mas enfim, não teve nenhum comentário. Duas semanas depois, primeira reunião que eu tive com a área comercial, nós tivemos uma reunião, nós juntamos a nossa equipe com a equipe toda da área comercial, e, por gentileza, o chefe da área comercial começa a reunião assim, devemos fazer a reunião em inglês, por conta da presença da Vanessa? Todos juntos, num coro. Não! Eu não tive nem tempo de reagir. Ok, não. Fiquei duas horas numa reunião sem entender praticamente nada, e aí foi indo. Depois de mais um mês, eu passei por outras situações embaraçosas do tipo, a reunião toda em finlandês, eu já estava perdida depois de uma hora e meia, um cara do nada, que eu não sabia de onde era, começou a falar, eu não sabia o que era, não sabia do que ele estava falando, eu já estava perdida total, porque depois de uma hora tentando forçar o cérebro a entender, já tinha pifado. E o cara, do nada, um colega meu da área, da minha área, fala, então, Vanessa, pode começar com você. Nessa hora ele mudou para inglês. Pode continuar. Nessa hora, só, ele mudou para inglês e falou, então, Vanessa, pode começar com você. E eu, assim, começar o quê? O que eu devo fazer? Quem é você? Né? De tipo, né? E aí, esse cara que estava apresentando, que eu não conhecia, falou assim, ah, você não entendeu nada do que a gente falou? Falei, não, eu não falo com um inglês, e depois de uma hora e meia de reunião, geralmente eu já não consigo entender mais nada. E aí ele olhou assim e falou, ah, não, então, eu sou o Marco, eu sou da área de coach, RH, e a gente vai trabalhar juntos numa questão de desenvolvimento de processos, tal, tal, tal. Eu queria que você se apresentasse. Aí eu falei, ok, me apresentar pode levar horas, mas, assim, vou tentar ser breve, porque eu não sabia nem qual era o escopo de apresentação, você quer saber do meu currículo, você quer saber o que eu faço aqui na porriola, o que você quer saber, eu não sabia. Então eu falei mais ou menos o que eu achava que era, né? Tipo, de onde eu vim, o que eu faço e tal. E aí, acabei o meu discurso e ficou aquele silêncio. De novo. Crick, 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 crick. Ninguém falava nada. E aí, eu, Vanessa, brasileira, proativa, perguntei, Ah, tá faltando alguma coisa, eu deveria falar alguma coisa. Meu amigo querido, meu colega de trabalho, esse, né, queridíssimo, falou assim, chame o próximo. Ah. Aí até fui irônica e falei em finlandês, Seura, vá, quitos. Depois disso, Fausto, eu tive que sair da reunião, porque, assim, desaforo, né? Eu... Sim. Não, isso não tem nem o que questionar. Mas eu ainda fico pensando, quanto isso diz muito sobre a gente, porque a gente sempre se viu como a galera que tinha que impressionar os investidores estrangeiros. Você teve que aprender inglês para lidar com investidores que estavam vindo, trazendo dinheiro de fora, para te dar oportunidade de emprego e de experiência, e você tinha uma... um anseio enorme de agradar. E o seu chefe especialista, que ganhava não sei quantos, 10 mil por mês, ele tinha que... ser agradável também. Então, ele era contratado a um preço absurdo para compartilhar a expertise dele. E quando ele entrava numa reunião, essa expertise simplesmente sumia, porque ele tinha medo de usar o verbo to be errado, e dar a entender que o inglês dele não era perfeito. Então, as empresas americanas aqui, elas gastam horrores de dinheiro para as pessoas ficarem quietas, ou então falarem alguma coisa dentro daquilo que elas prepararam. Mas as pessoas não falam o que elas sabem, porque elas têm medo de ir contra a estratégia do CEO. E o CEO, ele é uma figura imbatível, insuperável. Você nunca vai alcançar a sabedoria do cara, mesmo que ele queira vender seguro de carro online sem corretor. Não estou dizendo que alguma seguradora seja burra de ter essa ideia no mercado brasileiro. Daí você vê que, quando você vai para fora, você abrir mão do seu idioma para falar o idioma do outro, que é um idioma invasor e inimigo, ele... mesmo você sendo brasileiro, e eles não tendo ideia de onde o Brasil seja, e de quem o brasileiro é, você está com o idioma invasor, e eles não são receptivos a isso. E eles se sentem... e aí, assim... eles se sentem como pessoas do meio do gelo, que têm pouquíssimo a oferecer, pouquíssimo intercâmbio a oferecer, pouquíssima possibilidade de intercâmbio cultural. E aí ele ainda mantém uma postura de dignidade. Então esse não, ele não era para você. Se não, talvez ele era para não submissão cultural, de ter que aceitar o idioma inglês como superior e dominante sobre o local. Então a negação dessa fala nesse idioma, eu não consigo enxergar como algo pessoal, só que é claro o quanto eles são sem noção, porque você não é americana, você não é inglesa, você é brasileira. Então é muita falta... é muita falta de noção. Não, foi uma discussão que eu tive com eles quando a gente chegou num ponto que estava insustentável, em que eu fui colocada em diversas situações, e eu falei, gente, menos, chega. Assim, tá? Eu estou aceitando o inaceitável. Vamos falar o seguinte? Eu sei que é difícil para vocês exercerem empatia, mas vocês já pararam para pensar que eu também não falo minha língua nativa? Eu adoraria poder falar português, fazer negócio em português. Vocês não têm noção quanto mais esperta, inteligente e atraente eu sou falando minha língua. Mas eu estou aqui falando uma segunda língua que nem é a minha, para poder exercer meu trabalho, para contribuir com a equipe, que assim, teve isso também. A Vanessa o tempo todo estava ali tentando me provar e achar que eu valia estar ali. Então, mas aí é que está... Isso é um problemático. Mas uma pessoa que tenta se provar é estar tentando ocupar o lugar do outro na cabeça dele. Sim, sim. Então, eu também já sofri... E só piorava, né? E só piorava mesmo. Eu também já sofri... Quanto mais eu fazia, pior ficava. E eu já caí nessa armadilha também, porque aí eu já sofri de me. Então, eu achava que eu nunca tinha sofrido preconceito, mas é porque eu nunca associei isso à nacionalidade. E aí, quando a gente sofre de me e as pessoas param de falar com a gente, o que você fala? Eu vou me provar dessa porra, não quer mandar embora, então eu vou ficar aqui trabalhando. E se você não tem tempo de ficar batendo papo, o que você faz? Você estuda melhor, aprende melhor, performa melhor. E aí você vai ocupando espaço, e esse espaço que você ganha dentro da selva corporativa, ele agride o outro, porque você está segurando... Você está ocupando o espaço que é a segurança dele, de que ele vai continuar necessário. E que ele vai... Que a presença dele, ele vai continuar tendo propósito. Porque você vê um grupo coeso de 10 pessoas. Você chegava, e você vê um grupo coeso de 10 finlandeses. Cada um daqueles finlandeses ia todo dia trabalhar numa empresa onde ele tinha oportunidade de trabalhar numa empresa internacional, internacionalizada, embora nacional, internacionalizada. E ele tinha o privilégio de usar inglês no trabalho, e por isso ser remunerado acima da média, do mercado local. E eles viam aquela oportunidade de estar ali, como é o privilégio de todo mundo ali, tinha a síndrome do impostor, certeza que tinha. Sim, sim. Porque se todo mundo estivesse confortável em fazer reunião em inglês, eles simplesmente fariam. Mas todos te viam como ameaça, não porque você fosse mal, perversa. Eles te viam como uma ameaça, porque eles eram do interior demais para você. Então, quando eu parar para pensar, os únicos japoneses que chegaram para mim e falaram assim, volta para a sua terra, o que você está fazendo aqui? Infalivelmente, eram as pessoas que não estavam conseguindo o próprio espaço delas. Segurança no próprio espaço delas dentro da sociedade. Porque os japoneses que eu mais admirei, as pessoas que eu falei, caralho, eu queria ser esse cara. Esse cara é muito foda. A vida do cara estava tão consolidada, ele estava com família, com filho, com emprego, com reconhecimento, com amigos, com a sociedade toda dando base para ele. Ele olhava para mim e me dava boas-vindas, porque ele falava, você está agregando aqui, vem. E quem que queria me derrubar? O cara que achava que ia perder espaço para mim, que se sentia ameaçado para mim. Mas, Falso, tem uma coisa mais profunda aí, que eu estou digerindo ainda. A primeira dose, além de tudo que eu passei, mas assim, a primeira dose desse racismo escancarado escancarado e desse medo escancarado deles, eu também falo que tem um pouco de racismo por ter sido expressamente discriminada dentro da empresa de várias formas que me deram a entender que aquilo não era só o medo da pessoa, pode ter sido uma ferramenta o racismo também, do medo, mas não importa. Mas o icônico foi, eu envolvi o RH depois de passar por vários abusos da empresa e eu falei, olha, eu gostaria de trazer isso à tona porque eu sei que eu sou única na empresa estrangeira, nesse momento, e talvez a porriola, como empresa, não está sabendo o que está acontecendo. Então, é importante que vocês saibam o que está acontecendo até para que isso não aconteça de novo. então eu estou vindo aqui trazer exatamente o que está acontecendo, eu gostaria de discutir isso de forma mais profunda até para eu não sair da empresa com esse gosto amargo que eu estou agora, sabe? Eu estou me esforçando muito há dois anos e meio para entender essa cultura. Desculpa, eu estou dando risada porque de repente eu estou me imaginando falando, vamos embora dessa porriola também. E aí, o RH chamou uma, coincidentemente, teve uma pesquisa de satisfação e de bem-estar no trabalho e a nossa equipe teve a pior resposta, foi horrível, mais ou menos na época em que eu estava pedindo para o RH me ajudar. E aí, eles usaram essas duas coisas e chamaram uma psicóloga da medicina ocupacional para ir na nossa área e fazer um survey. O que está acontecendo aqui, né? E teve um wrap-up sobre esse survey. Ela fez uma mini-terapia com cada um de nós e chegou a uma conclusão. E aí, a conclusão foi tudo que você falou. São indivíduos com muito medo, teve uma situação traumática na empresa alguns anos atrás, as pessoas têm medo de perder o emprego, tem uma falha de comunicação gigante, as pessoas não sabem para onde estão indo nem como tem que fazer o trabalho delas, por conta dessa falta de processos e sistemas e guidelines e liderança. Tudo isso muito justificado. Tudo que eu já sentia também e fazia todo sentido para mim. Quando chegou na parte, Vanessa, nós precisamos falar de uma coisa mais específica e nova nessa equipe que é ter uma estrangeira na equipe que está sofrendo e ela usou essas palavras. ostracismo, bullying, abuso de poder e, assim, discriminação por língua, pelo menos, para a gente não falar de outras coisas. E nessa reunião estava a superintendente da área que nem convive com a gente, ela só assina papel, ela nunca parou para conversar com ela. mas ela fez a entrevista, né, lá quando eu estava no processo. E devia se sentir ameaçada e diminuída tanto quanto uma pessoa que devia sentir que tem cargo mas que não tem sustância para ocupar cargo. Então, imagina, uma mesa redonda com toda a minha equipe, a chefe, foi chamada uma representante do RH e uma representante de direitos e é um esqueci o nome porque é um nome finlandês que significa é tipo uma é um órgão de autoridade da Finlândia contra a discriminação. Então, tem uma cada empresa na Finlândia tem uma representante desse órgão. E essa mulher estava presente na reunião e a superintendente ela falou abertamente quando chegamos nesse tópico antes mesmo de deixar eu falar porque eu era o assunto então esperava-se que eu comentasse alguma coisa mas eu quis deixar que eles falassem primeiro porque eu achei que se eu deixasse eles falarem seria muito melhor eles aí iam se entregar e foi exatamente isso que aconteceu. Ela falou exatamente assim Fausto nós somos uma empresa finlandesa nós temos identidade finlandesa e nós adoramos ser finlandeses então se ela acha que a nossa comunicação é violenta é porque esse é o nosso sujeito de falar a gente fica calorado a gente fala com paixão como se fosse verdade quando a gente gosta muito de um assunto e aí soa violento mas não é uma comunicação violenta e quanto a língua nós somos finlandeses estamos numa empresa finlandesa e não temos obrigação nenhuma de falar uma outra língua e ela falou isso assim com toda segurança sem medo receio nenhum de ser retaliada e de ser responsabilizada e de fato ela não foi e eu fiquei horrorizada que a conclusão do RH foi se a liderança não muda a mentalidade deles não tem nada que eu possa fazer para te ajudar caralho tipo me pagaram para vir aqui mas aí eu dei umas dicas para eles e eles não quiseram escutar e é isso aí eu quero ver a última vez com bolinho de chuva o que que é isso? bolinho de chuva com goiabada nossa faz muito tempo nossa nem lembro tudo bem aproveite e aí o que que foi o que que me foi apresentado nesse final de semana que me ressoou muito com isso e que é o que eu estou tentando digerir agora digerir não sei se é a palavra acho que é digerir mesmo a ponto de assim abraça a realidade e e vive essa realidade assim aceite sabe assim foi foi é o aceite que eu precisava não sei se você acompanhou as eleições aqui da Finlândia não sei se você tem noção de como funciona foi muito mas é mas o que acontece aqui são nas últimas décadas são três os grandes partidos que disputam o governo aqui é uma é parlamentar né primeiro ministro e aí você o que a população faz é eleger quem vai sentar nas cadeiras do parlamento né quem tem maioria é o governo que vai comandar e que vai colocar ali o primeiro ministro por décadas a Finlândia é social-democrata é o Lula da Finlândia né dinheiro pra todo mundo as minorias em pauta carbon tax vamos vamos cuidar do planeta não importa que você paga 50% do seu salário imposto eu preciso cuidar dos refugiados eu preciso ajudar os transexuais eu preciso enfim essa coisa é da toda grande ação por conta da guerra por conta do covid é claro que a economia não está bem em lugar nenhum mas o finlandês começou a ficar meio puto com o discurso repetitivo da Sanamarin falando sempre a mesma coisa que vai continuar gastando e vai continuar gastando e o governo inchando e pronto e está tudo bem ela não mudou o discurso dela na campanha mesmo sabendo da insatisfação dos finlandeses então ela deu abertura para os partidos de direita que são os únicos dois grandes que disputavam nas últimas décadas chama Kokomus que é um partido de coalizão e centro-direita e o Perusslomalainen que significa finlandês puro finlandês típico que é extrema-direita e eu não eu posso votar agora se eu quiser agora sou cidadã finlandesa só que eu estava em conflito você sabe fiquei meio em depressão e tal e essa coisa de não sei se eu devo votar não sei se eu participo disso que diferença faz não sei o que nessa parte de que diferença faz você acha que dependendo do resultado da eleição você influencia o posicionamento geopolítico e atrai bomba ou afasta bomba de você ou você acha que igual o Brasil por exemplo Itamaraty não tem nada a ver com Lula e Bolsonaro Itamaraty é maior do que o governo brasileiro você acha que a Finlândia ela é maior do que o primeiro-ministro e as cadeiras do congresso a posição geopolítica dela para aquilo que realmente importa na posição geopolítica não na geopolítica é Sauli Néstor é o presidente na geopolítica mas nos problemas internos eles têm muito no país no país menor fica muito mais transparente o gasto público aqui no Brasil a gente não consegue ter ideia do gasto público porque a gente não tem noção da dimensão do tamanho do orçamento e para onde ele está sendo direcionado no Japão é muito mais transparente na Finlândia muito mais que no Japão e aí o que aconteceu eu nesse conflito mesmo assim eu estava estudando o que estava acontecendo porque eu tinha até domingo aí para decidir a gente pode votar antecipado se quiser mas eu podia escolher até domingo domingo de manhã eu estava ansiosa eu estava olhando mais sobre o Kokomus que é com quem eu me identifico mas tudo era muito superficial e aí mas eu vi algumas acusações muito sérias contra a pessoa Malaynen e no domingo de manhã eu vi que as pesquisas de urna para pê-lo Malaynen é que eles ganhariam as eleições e aí eu falei nossa eu preciso ver qual a campanha desses caras porque eu meio que ignorei meio que subestimando porque já faz duas eleições que eles quase chegam lá e não chegam sabe e eu falei não vai ser dessa vez mas dessa vez estava muito forte e aí eu fui olhar as campanhas deles Fausto primeiro primeira na verdade eu fui procurar em inglês primeiro que estava mais confortável para mim domingo de manhã não queria ver notícia em finlandês e aí achei lá um vídeo de TikTok da da pessoa Malaynen quem estava publicando era um jornal da França então eu não consegui encontrar o original desse porque eu não tenho TikTok e acabou que eu não quis mesmo porque me fez muito mal eles colocaram a foto de um casal tipo eu e o Kari então a mulher era finlandesa e o homem era negro então ele para mostrar mesmo a discrepância o contraste entre os dois e um bebê neste isso no colo dos dois e a frase do vídeo era é esse o futuro que você quer para a Finlândia? desculpa eu queria te abraçar e eu não estou rindo porque estou me divertindo com isso eu sei é de vontade de chorar mesmo e isso foi assim encontrou amarrou toda a minha experiência até agora porque exatamente isso valida tudo que você sofreu todos a cada dia que você teve aí sim é exatamente isso e queria voltar no tópico que eu fiz um super parênteses gigante não falei da Ucrânia mas eu preciso compartilhar isso com você que é muito interessante eu tenho uma das minhas grandes eu tenho pouquíssimos amigos aqui e alguns eu nem sei se eu posso falar que são amigos mas tem uma pessoa que me acompanha desde que eu vim para cá tem uma história muito parecida com a minha ela chegou aqui praticamente no mesmo mês que eu cheguei nós estudamos Finlandê juntas nós mudamos para a área da capital com um ano de diferença ela veio antes de mim para cá para conseguir trabalho também com o marido dela e eu considero ela uma grande amiga apesar de termos assim umas diferentes gritantes culturais que às vezes até para conviver não é tão simples sabe porque ela é russa e assim admiro ela para caramba imagina uma mulher com força de vontade e garra ela está falando finlandês muito muito bem ela conseguiu fazer um bacharelado agora que ela está quase se formando foi parcialmente em finlandês o bacharelado dela e ela conseguiu emprego inclusive na empresa que o cara trabalha ela acabou de ser promovida efetiva agora depois de um ano de treine e tenho muito orgulho dela tudo que ela conquistou assim sabe sem apoio nenhum com o marido russo porque o marido dela é russo também diferente de mim talvez ele sofre menos do que você talvez por ser um casal russo talvez por ser um carrasal russo ele sofre menos do que você e a gente convive muito né tem de se falar muito de se ajudar de trocar ideias a gente passa os natais juntos a gente tem alguns compromissos juntos sabe aniversários eu comemoro o natal deles junto com eles que é diferente o natal deles do nosso enfim a gente eu cuido do gatinho deles quando eles vão viajar a gente tem esse nível de relacionamento e como vários russos a mãe ou a mãe dela é de Dombás é russa de Dombás então eu tenho o nome dela é Catarina eu chamo ela de Kátia a Kátia tem uma história da guerra da Ucrânia que é muito diferente do que a gente vê na vida porque ela está exatamente onde a briga aconteceu e acontece há muito tempo há muito tempo de assim ela era é muito difícil falar disso com ela assim a gente até chegou um tempo que eu tive que me afastar um pouco dela porque ela ela chegou quando a guerra começou ela ficou muito doente por conta de toda essa ansiedade ela tem primos lá de conhecer pessoas ali é de os tios e primos ter que atravessar a fronteira e enfim toda aquela correria de tentar se arrumar de outro jeito e tal mas eles são os considerados russos eles não são ucranianos em Dombás eles são russos em Dombás que é uma outra visão sim e ela ela entrou num conflito que eu achei que ia matar ela do conflito que ela entrou do tipo eu odeio o Putin por estar fazendo o que está fazendo né é eu tenho vergonha desse país eu tenho vergonha desse presidente até o momento que a Kátia meio que sumiu um pouco e eu até mandava uma mensagem pra ela ela falava Vanessa eu não estou muito bem nem pra conversar e aí passou uns meses ela me convidou pra ir na casa dela de vez em quando raramente eu consigo fazer isso mas de vez em quando eu tiro um night out pra mim e eu durmo na casa deles só pra poder dormir uma noite inteira e acostumar o Samuel de que nem sempre a mamãe está disponível né a noite e aí ela me convidou pra fazer um night out lá na casa deles e foi quando ela eu fiquei surpresa porque ela de repente mudou a posição dela totalmente no sentido de você pode me achar louca não sei se você vai continuar a sua amizade comigo mas agora depois de conviver com a comunidade conversar com a minha família de escutar ucranianos escutar ucranianos e tudo eu decidi que eu estou a favor do meu presidente e aí ela me contou detalhes da história dela e da família que eu nem imaginava tipo ela beber no colo da mãe dela dentro de um ônibus e ucranianos cuspindo na cara dela porque ela estava falando russo dentro do ônibus de o pai dela sofrer riscos de ser esfaqueado no meio da rua porque ele falou russo um pouco mais alto num bairro onde tem mais ucranianos onde os tios dela continuam passando por todo esse problema agora não porque agora na área de onde eles são a rússia já está lá protegendo eles e aí enfim ela contou toda essa história da família dela com muita emoção e eu já não conseguia discutir a guerra da Ucrânia com ela por respeito antes e também porque eu reconheço que nós não sabemos a verdade não é assim geopolítica é uma coisa e toda geopolítica ela não ela só mostra que está todo mundo mentindo e ela não invalida as histórias individuais e as histórias individuais elas são tantas que você sempre encontra gente que tem motivos o suficiente para querer o que quer que queiram então eu cheguei num ponto em que eu vejo o estúpido do Lula e o estúpido do Bolsonaro os fãs respectivos brigando e eu falo cara quem sou eu para dizer que o cara não tem o direito de brigar a única coisa que aconteceu é que ele foi burro de acreditar em um e está enxergando o inimigo do outro e como eu não tenho a vivência dele e eu não sei a limitação intelectual dele quem sou eu para falar que ele não tem o direito de reagir de acordo com a manada só que na Rússia e na Ucrânia é outro paranauê porque não é que o cara acreditou num discurso de qual é o melhor futuro para a humanidade é o passado real da vida do cara é estupro é desrespeito é roubo e você não tem como invalidar a experiência de cada um então cada relato de eu defendo até a morte ou eu invado você não tem como invalidar a experiência e a visão da pessoa e aí assim eu eu claro que eu acompanho porque por exemplo agora sinto muito provavelmente o Putin vai vai criar mais represálias contra a Ucrânia para mandar mensagem para a OTAN conta da Finlândia ter entrado na OTAN agora provavelmente é isso que ele vai fazer mesmo ele deu sinais de que é isso que ele vai fazer e acho que é isso mesmo que ele vai fazer mas eu é essa coisa de exercitar o não julgamento é difícil a gente não consegue esse jogo de narrativas é fortíssimo em tudo em tudo quando eu peguei firme para estudar russo eu estava com uma professora ucraniana e com um professor russo só que chegou um ponto em que eu não consegui é porque assim eu falei vou estudar em janeiro por quê? porque eu queria entender as entrevistas então com duas semanas de aula o Putin entrou e aí eu peguei o choque de gente que achava que a vida estava completamente tranquila porque eu falava com o russo e eu falava com a ucraniana isso daí não vai dar em nada não está uma tensão mas eu não acho que seriam loucos de fazer isso então eu vi a expressão deles no dia seguinte da invasão e eu vi a verdade se assentando e depois eu vi para que extremos eles estavam sendo levados e eu não conseguia não falar sobre a guerra só que aí eu cheguei no impasse eu acho que você vai talvez você seja uma das poucas pessoas que me entenda exatamente do jeito que eu quero ser entendido nessa parte chegou num ponto em que eu falei eu não tenho direito de me contrapor a narrativa que está sendo contada para esses dois porque a ucraniana ela falava com tanta esperança que o Putin ele estava perdendo a munição dele estava acabando o combustível dele estava acabando que ele ia sair humilhado que ele ia embora com o rabo entre as pernas porque a ucrânia tinha conseguido se impor e o mundo inteiro estava do lado da ucrânia aí o russo falava a gente tem uma força avassaladora a gente está passando por cima de todo mundo a gente não quer matar mas os caras não saem da frente a gente não quer matar mas os caras ficam sendo enganados pelos Estados Unidos e ficam na frente a gente está tentando só passar ali e em algum momento eu falei cara eu não posso jogar o conteúdo que eu tenho para esse cara ver eu não tenho eu não tenho direito de fazer isso porque eu destruo o pouco que resta na vida dele que ainda faz sentido e aí eu falei eu preciso parar sim é exatamente isso é o que acontece com a Kátia que assim é claro que é curioso a gente fica curioso quer saber quer explorar quer debater mas não é possível não é humano fazer isso com uma pessoa como ela não é humano fazer isso e eu tenho uma outra que não é tão minha amiga mas que também estudou comigo é da mesma turma a Victoria que está ela ainda mora em La Peranta quando a guerra começou ela me ligou olha o nível do estresse a que essas pessoas passaram ela me ligou para justificar que ela não era a favor dessa guerra como se eu Vanessa fosse julgá-la fosse julgá-la sabe o meu professor é uma pessoa com quem eu nem falo muito sabe eu falo com a Victoria sei lá uma vez por ano sei lá e assim fiquei surpresa que ela me mandou uma missão final e eu posso falar com você eu só senti que ela precisava desabafar ela precisava expressar ela queria gritar para o mundo Vanessa eu só quero que você saiba que eu não sou a favor dessa guerra e ela também é ucraniana russa de família ucraniana russa então o sofrimento deles é ainda dobrado né e e olha que engraçado meu professor russo ele na primeira semana ele falou cara eu quero ir protestar na rua mas se eu for preso por 15 anos quem é que vai cuidar do meu filho o filho dele é dois anos mais velho que a Lana e ele fala se eu fosse solteiro eu estaria na rua eu não me importaria de ser preso porque eu sou contra tudo isso mas quem é que vai cuidar dessa criança e depois o perigo o conforto dele estava em eu estou tranquilo porque a Ucrânia não tem o que pare a Rússia então eles não vão precisar de mim e eu estou completamente tranquilo em relação a isso e aí o tempo foi passando e eu senti ele definhando assim sabe no sentido de eventualmente eu vou acabar sendo convocado e o que eu faço com isso e como estão as coisas a guerra não acaba logo e qualquer coisa que você jogue que abra a perspectiva e que mostre que é muito pior do que ele imagina que seja eu acho que é muito cruel porque ele vai ter que viver com isso sozinho porque se ele for nos vizinhos dele falar sobre isso ele vai ser rechaçado sim ele vai ter que se meter no caso no caso da Kátia o pai dela é fã de Putin sempre desde sempre e é ex-militar então ele falou que apesar da idade ele não seria convocado ele se voluntariou ele está na fila esperando a hora de ser chamado e o irmão dela que deve ter uns 25 26 anos por aí ele ainda não foi chamado mas ele também disse que está pronto e acho que foi uma manifestação dele sobre isso porque ele tem dois filhos pequenos e não moram perto a família dela é de São Petersburgo mas ele mora do outro lado da Rússia e aí eu lembro que a manifestação dele foi um dos estopins para ela começar a mudar a mentalidade do tipo não eu sou a favor do meu país eu sou a favor do Putin ele está defendendo o meu povo e ele está fazendo o certo mas a sensação que eu vejo nessas pessoas que eu conheço russos é essa mesmo de que eles estão definhando com a guerra porque é como se eles eles soubessem que é uma mentira mas ele precisa se apegar a isso ele precisa se agarrar é a única coisa que eles têm para se agarrar para ser forte sabe para sobreviver para passar na pandemia quando a pessoa ela vinha e gritava cloroquina para a pessoa que acreditava eu não tentava dissuadir porque a pessoa quanto mais vigor ela colocava na fala de que aquele remédio funcionava mas eu sentia que ela precisava acreditar naquilo para conseguir trabalhar no dia para conseguir sobreviver e aí eu não tenho direito de interferir então eu ficava falando no público no geral o quanto aquilo era uma merda para que as pessoas estivessem em base e escutassem mas quando o depoimento pessoal chegava ali e falava não, esse remédio funciona eu falava cara tomara que sim porque é o que não dá para fazer que doloroso eu vou quebrar isso abruptamente e eu vou deixar uma confissão é porque eu tenho dez minutos daqui a dez minutos eu preciso começar a trabalhar e aí eu vou travo acabou nosso tempo né Fausto eu acho que travou não, mas não foi por isso a internet está ficando ruim será que a gente tem que conseguir está conseguindo me escutar bem ainda? uau vamos lá vamos lá vamos lá